Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da 12ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2022. Então, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro item da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O primeiro item da tarde de hoje é o item 20, processo 48.500.006740, barra 2011, traço 14. Assunto. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética S.A. em face do despacho número 682, barra 2020, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão, custo número 15 de 2016, referentes ao ciclo tarifário 2016-2017, para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica, o HE São Roque, e deu outras providências. Como no item anterior, há um pedido de sustentação oral, mas já foi feita uma sustentação oral sobre esse item. Muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, senhor diretor-geral, a exemplo do voto anterior, eu também recomendo a não realização da sustentação oral, uma vez que a mesma já foi feita. Se assim entender, eu já retomo aqui a leitura do voto. Como eu tinha dito, esse voto já foi lido até o parágrafo 40, mas para fazer a perfeita contextualização do tema, eu retomarei a leitura a partir do item 29, que trata exatamente do cerne da questão. Em março de 2016, foi celebrado o custo 15 com a central geradora São Roque Energética S.A., com o início do pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, a partir do junho de 2016. Em junho de 2016, após incorporação do gerador no processo de apuração mensal dos serviços e encargos, o ANSI do ONS, a São Roque solicitou ao ONS o adiamento da cobrança das obrigações previstas no custe, como também da não aplicação das penalidades decorrentes da não apresentação das respectivas garantias. Ainda em junho de 2016, o ONS informou a São Roque da impossibilidade de atender este pleito, dado que a postergação dessa cobrança configuraria uma infração à regulamentação vigente. E em agosto de 2016, mediante o despacho 2.207, a ANEEL negou o pedido da São Roque para postergar o custe. Em novembro de 2016, diante da inadimplência constatada da São Roque, não pagamento dos eustes devidos desde junho de 2016, o ONS informou a ANEL que iria notificar a empresa sobre a suspensão do custe e posterior rescisão, caso a inadimplência não fosse sanada. Em dezembro de 2016, a despeito das cobranças efetuadas face ao não cumprimento das obrigações contratuais e o não pagamento dos encargos devidos, o ONS notificou a São Roque, comunicando que procederia com a suspensão do custe, pelo prazo de 30 dias, e que após o decurso deste prazo, proceder-se-ia com a rescisão do custe, conforme disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 5º da Resolução Normativa 666 de 2015. Em janeiro de 2017, em resposta à notificação, a São Roque encaminhou duas correspondências à ONS, que, em síntese, solicitava a não utilização da prerrogativa do ONS de rescisão do custe, considerando a existência de requerimento administrativo apresentado a esta agência. Em março de 2017, foi publicado o despacho 628 de 2017, que confirmou o indeferimento do pleito original da UHS São Roque, referente à prorrogação do custe, e naquela oportunidade decidiu pela suspensão do custe até que fosse definitivamente decidido o pleito subsidiário, exatamente a postergação do pagamento dos EUSTS, para após a entrada em operação pela ANEL. Em março de 2020, essa diretoria, já essa diretoria com a configuração atual, decidiu por meio do despacho 682, negar provimento ao pleito subsidiário, qual seja a postergação do pagamento dos EUSTS, após a entrada em operação, e declarar o término da suspensão do custe, momento em que determinou a retomada da cobrança dos encargos e a rescisão do custe, caso a inadimplência continuasse. Em abril de 2020, a São Roque obteve decisão judicial, liminar no âmbito do processo em referência, suspendendo a exigibilidade da cobrança dos seus EUSTS até a entrada em operação da unidade geradora ou o julgamento do mérito do processo em questão, o que ocorresse primeiro. E apesar do ANS ter retirado o gerador do ANSI, foi ainda efetuada a cobrança referente ao mês de março de 2020. Contudo, no mês de maio de 2020, em função da continuidade do inadimplemento, em relação à apresentação da garantia financeira, o gerador teve o seu custe rescindido pelo ANS. Em junho de 2020, a SRT questionou a Procuradoria Federal a respeito da legalidade da rescisão do custe 1516 efetuada pelo ANS, de modo unilateral. Em agosto de 2020, a Procuradoria Federal, mediante a nota 33 de 2020, entendeu que não houve nenhuma ilegalidade na rescisão do custe 15 de 2016. Diante desse contexto fático, observa-se que a São Roque possui atualmente dívida com relação aos EUSTS, referente aos meses de junho a novembro de 2016 e também do mês de março de 2020. Dívida essa, que em valores históricos seria o equivalente a 4 milhões e atualizado até 8 de dezembro de 2021, perfaz um total aproximado de 11 milhões de reais, junto a 224 credores, transmissoras e também o operador nacional. Adicionalmente, em função da rescisão do custe 15 de 2016, está prevista a aplicação da penalidade a título de encargos rescisórios, descrita no parágrafo 6 do artigo 5º da Resolução Normativa 666 de 2015, de pagamento dos EUSTS, referente aos três anos subsequentes à data da rescisão do custe. A esse despeito, o ANS informou que aguarda a decisão judicial final de forma a proceder com a contabilização e emissão dos AVCs, avisos de crédito, complementares visando a cobrança dos encargos rescisórios previstos na regulamentação. Utilizando-se os parâmetros vigentes em março de 2020, último mês de participação do gerador da NOANSE, o ANS informou que o valor total acumulado da época era da ordem de 32 milhões de reais. Da síntese do voto do diretor-relator. O voto do diretor-relator, e apenas lembrando, este é um processo de vista, esse voto condutor foi proferido pelo diretor Júlio César, à época substituindo o diretor Rodrigo Limpe. O voto condutor do diretor-relator encaminhou decisão no sentido de conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela ação ROC energética, em face do despacho 682, e 2, determinar que a SRT instrua processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o pleito referente à rescisão unilateral do custe, 15 de 16, que foi apresentada por meio do requerimento 45, de 16 de junho de 20. Quanto ao item 1, o eminente relator entendeu, em suma, que a postergação do pagamento e parcelamento da totalidade dos encargos devidos do custe para após a entrada em operação comercial da UHS São Roque, significaria, na prática, que os demais acessantes da rede básica suportariam tais encargos, financiando os pagamentos futuros da São Roque, até o início da operação da usina, momento em que iniciaria os seus pagamentos, situação esta não prevista na regulamentação. Somente aqui, que eu me perdi aqui. No que tange ao item 2, o entendimento trazido pelo relator foi que o pleito do agente para revisar a decisão do ONS de rescindir unilateralmente o custe ou descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras, trata de questão que excederia o objeto do despacho em análise, além de ser intempestiva do ponto de vista de peça recursal em análise. E, nesse ponto, ele determinou que a SRT instruísse processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o pleito referente à rescisão unilateral do custe. Do encaminhamento do vosso vista. De início, dada a importância e relevância da UGAE São Roque, já demonstrada no presente voto, e com devido respeito à proposição do voto condutor, entendo de forma diferente quanto ao encaminhamento trazido pelo relator da matéria, impulsionada pela questão que se impõe, qual seja, o fato da usina estar próxima de entrar em operação comercial, com data estimada para maio de 2022, popularmente conhecida como mês que vem. Assim, apresentarei na minha avaliação quanto aos eustes devidos no período de participação do ANSI, junho a novembro de 2016 e o mês de março de 2020. Então, há um primeiro tratamento com relação a essa dívida. E, dois, quanto aos eustes devidos em função da rescisão do custe 15 de 2016. Com relação ao pedido de pós-terregação e parcelamento do pagamento de totalidade dos encargos devidos do custe de 15 de 2016, para após a entrada em operação comercial da UGAE São Roque, objeto do pedido de reconsideração, encaminhei consulta à SRT quanto à existência de óbvices para atendimento do pleito. Em resposta, a SRT manteve a posição já exarada pelo diretor relator no voto condutor, destacando que a aceitação do pleito significaria que os demais acessantes da rede básica estariam financiando os pagamentos da São Roque, medida que, na visão da área técnica, desequilibra o modelo de transmissão regulamentado e cria condição não isonômica em relação aos demais usuários do sistema de transmissão, que devem pagar os encargos de uso a partir do início de operação dos seus custes. De fato, corroboro o entendimento trazido tanto pelo relator quanto pela área técnica para não se permitir, em regra geral, a postergação dos pagamentos dos encargos para após a entrada em operação comercial da usina. Além de que a própria regulamentação não prevê essa situação. Isso aqui seria algo parecido com a seguinte situação. Eu alugo uma loja no shopping e combino com o dono do shopping. Olha, eu só queria começar a pagar o aluguel depois que eu começar a faturar. Por óbvio, isso não seria aceito. E é o mesmo conceito que há também no sistema de transmissão. Todavia, entendo que devemos olhar para o presente caso como uma situação excepcional e extraordinária, no intuito de viabilizar que é uma usina de extrema importância, por tudo que foi relatado no voto, encontre as condições e meios necessários para a sua entrada em operação comercial, considerando todas as dificuldades exógenas ao setor elétrico que afetaram as condições econômico-financeiras do grupo econômico ao qual a usina faz parte. Assim, entendo que afastar a rega para o caso específico mostra-se como solução de equilíbrio que atende tanto ao interesse público quanto aos anseios do agente que, destaca-se, conseguiu reestruturar-se financeiramente junto aos bancos credores, em especial ao BNDES, após severos e significativos impactos financeiros decorrentes da operação Lava Jato. Além do mais, a SRT pontuou em sua resposta também que, abre aspas, em termos de impacto na arrecadação das rápidas transmissoras, no entanto, dada a proximidade com a operação comercial prevista da usina e considerando que o custo de 15 de 16 já se encontra rescindido desde maio de 20, precisamente o dia 14, entendemos que os impactos do não cumprimento das obrigações por parte do usuário já estão consideradas na TUST do ciclo 21-22, em curso atualmente, ou seja, a prorrogação do pagamento não incorreria em déficit adicional de arrecadação por parte das transmissoras no ciclo vigente, fecha aspas. Nesse sentido, considerando a ausência de impacto para as transmissoras no ciclo vigente, em caminho de decisão para o afastamento da regra, de modo a permitir a prorrogação e parcelamento em 12 meses para o pagamento dos encargos pendentes, quando da vigência do custo de 15 de 16, com a devida atualização e incidência de juros. Quanto aos eustes devidos em função da rescisão do custo de 15 de 16, conforme relatado no decorrer da instrução do processo, sobre a possibilidade de pós-tergação e parcelamento dos encargos devidos pela UHE São Roque, durante a sua participação no ANSE do ONS, a São Roque interpôs carta nos autos solicitando que a ANEL revisasse a decisão tomada unilateralmente pelo ONS, em 14 de maio de 20, no sentido de rescindir o custo de 15 de 16. De acordo com a São Roque, o ONS não poderia ter efetuado a citada rescisão, em razão da existência de decisão judicial proferida em 15 de abril de 20, nos autos do processo em referência, o qual suspendeu a exigibilidade da cobrança dos seus eustes até a entrada na operação da unidade geradora ou pagamento do mérito do processo em questão, o que ocorresse primeiro. O ONS, por meio da carta 149, destacou que a rescisão do custo de 15 de 16 ocorreu em razão do descumprimento da apresentação de garantias financeiras exigidas na cláusula 21 do referido contrato. E, conforme relatou o próprio ONS, a decisão judicial mencionada é expressa apenas no sentido de restringir tão somente a cobrança dos encargos de uso do sistema de transmissão, o que foi cumprida nesse sentido. A ser questionada pela SRT sobre a legalidade da rescisão do custo, a Procuradoria emitiu a nota 33, destacando que a decisão judicial limitou-se especificamente a suspender a exigibilidade dos encargos do uso do sistema de transmissão, não o contrato em si. Também foi ressaltada pela Procuradoria que a rescisão do custo de 15 de 16 pelo ONS tem amparo na decisão proferida pela diretoria colegiada desta agência, por ocasião da sétima reunião pública ordinária de 10 de março de 20. Oportunidade em que foi determinado que o ONS adotasse providências para a cobrança dos eustes devidos pela empresa, e caso pertinente fosse rescindido o custo de acordo com as disposições contratuais, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no processo de decisão. Desculpe, rescisão. Complementarmente, de modo a dirimir eventuais dúvidas e trazer mais robustez à presente decisão, procedi nova consulta à Procuradoria Federal sobre qual seria o papel da ANEL, tanto no processo de assinatura do custe e se, eventualmente, sua rescisão deveria ser homologada pela ANEL. Em resposta, a Procuradoria destacou que a redação original da então Resolução 281, de 1999, previa que os custes firmados pelo ONS deveriam ser encaminhados para homologação pela ANEL, disposição que foi revogada pela Resolução Normativa 399, de 2010, sob a justificativa de que esses contratos baseiam-se em modelos pré-estabelecidos. Todavia, com o entendimento da Procuradoria, a diminuição da formalidade na celebração do custe não retira o poder dever desta agência reguladora para aferir a rigidez do contrato, inclusive em relação à sua eventual revogação, já que não faria sentido exigir uma atuação regulatória no início do contrato e simplesmente ignorar o rompimento contratual por quaisquer das partes signatárias. Assim concluiu a Procuradoria que assinatura e rescisão do custe não necessitam de homologação por parte da ANEL e, como restou caracterizado para o presente processo, caso a presença dos pressupostos para a sua rescisão, não há que se falar em legalidade do procedimento adotado pelo ONS. Vencida a questão quanto à ilegalidade da rescisão, é importante observar o que estabelece a Resolução 666 de 2015, em seu artigo 5º, parágrafos 6º e 7º, no que trata a rescisão do custe antes do fim da outorga, que é exatamente o ponto central da discussão. Conforme transcrito, o normativo estabelece que a rescisão do custe antes do fim da outorga do gerador implica na obrigação de pagamento de penalidade rescisória em montante igual ao EUST dos 3 anos subsequentes à data da rescisão. E ainda que essa compensação é cobrada na apuração mensal subsequente à rescisão do custe e em parcela única. Sob o espírito do regulamento quanto à aplicação dessa penalidade, a SRT destacou o TO da nota técnica 161 de 2014, no caso, para fundamentar a publicação da Resolução Normativa 666. Abre aspas. Os investimentos associados à expansão da rede básica para o atendimento de novos usuários, por se tratar de rateio, são, portanto, de difícil identificação com relação aos usuários que ensejaram esses investimentos. Apesar de se ter certeza que há expansão necessária ao atendimento da demanda de todos os usuários, concordo que não é trivial a determinação de qual expansão é exatamente associada a qual usuário. Dessa forma, o ressarcimento proposto visa tão somente remunerar a expansão realizada para o atendimento dos novos usuários, que, de outra forma, seria custeada pelos usuários remanescentes. Ou seja, uma vez que a central geradora é considerada nos estudos de planejamento futuros, a partir do momento que se celebra o custe, é certo que a celebração de custe traz impactos aos demais usuários do sistema de transmissão pelo rateio dos custos da rede, não sendo possível determinar, no entanto, qual a participação exata da usina neste planejamento. Uma vez que os custos associados à expansão da rede básica são rateados por todos os usuários, sendo necessário também considerar que foi contratada a disponibilidade do sistema de transmissão e a própria reserva do ponto ao agente durante esse tempo, causando custo aos demais usuários da rede, sem falar nos transtornos que este caso tem trazido para a ANEL, para o Ministério e também para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Dito de outra forma, a análise não é simples e trivial sob a seguinte perspectiva, não causei investimentos na rede, por conseguinte, eu não devo pagar os encargos. Não. O ponto foi reservado, a disponibilidade do sistema de transmissão está contratado e há, sim, um custo a ser reconhecido nesse serviço. Há valor nessas variáveis, é o que eu quero afirmar. Além disso, entendo como igualmente relevante a sinalização regulatória dada pelos encargos de rescisão, para que os agentes, ao assinarem os custos, reservem seu ponto de conexão de forma a viabilizarem, de fato, os seus projetos, uma vez que a ausência desse compromisso com os custos fixos da rede não assegura os investimentos necessários de forma a permitir a conexão dos usuários ao sistema de transmissão. Considerando os vultosos e determinativos investimentos na rede de transmissão, as obrigações, elas são necessárias. Uma vez que as obrigações são necessárias e as penalidades têm que existir para dar eficácia e coibir comportamentos oportunistas dos usuários, aqui geradores e consumidores, que podem assinar os contratos, reservarem a rede e depois desmotivadamente virem ao regulador eximir-se desses custos. Ao se pronunciar, a Procuradoria Federal destacou, em seu parecer, que a natureza jurídica da multa recisória do custo é de natureza, é de cláusula penal compensatória, que é um pacto acessório que submete o descumpridor do contrato a uma sessão sanção pecuniária. A cláusula penal intimida o contratante a obrigação e fixa previamente a liquidação de eventuais perdas e danos devidas. Nesse sentido, deve ser afastada qualquer alegação no sentido de que a multa prevista pela recisão do custo dependeria... Um momentinho, por favor. ...de que a multa prevista pela recisão do custo dependeria da demonstração de efetivo prejuízo dos demais transmissores decorrente do inadimplemento da ou rescisão do negócio jurídico. Tem-se, portanto, que o objeto primordial da multa é estimular o comportamento, o cumprimento do contrato e também não obrigar a comprovar o prejuízo ou a quantificação de eventuais danos ao sistema. Por este motivo, não se sustentam as alegações trazidas pela empresa quanto à ausência de prejuízos para o sistema e os usuários, para a não aplicação da multa recisória. Assim, em regra geral, conforme preconiza a resolução normativa 666 de 2015, deve ser imputado a São Roque o pagamento de EURSTs referentes aos três anos subsequentes à data da rescisão do custo número 1516. Entretanto, como o pressuposto primordial para a aplicação da penalidade recisória, conforme consignado no presente voto, é estimular e garantir, acima de tudo, que os projetos sejam viabilizados e que, indubitavelmente, restou confirmado o retorno das obras da implantação da UHS São Roque, registro em estágio avançado, com viabilidade de finalização dentro do prazo apresentado pelo agente, atestado por instituições como a esta agência, o BNDES, ONS e o MME, entendo que atende ao interesse público, afastar a regra nesse ponto específico, de forma a propor a redução dessa penalidade, com o mesmo espírito de contribuir para a finalização e sustentabilidade de um projeto tão importante para o sistema interligado nacional, sem perder de vista, no entanto, o espírito do regulamento. Em seu parecer, a Procuradoria opinou por essa possibilidade, argumentando que, abre aspas, em que pese não seja necessário demonstrar, quantificar, mensurar o prejuízo para fins de cobrança da multa compensatória, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a cláusula penal pode ser cancelada ou reduzida, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida de forma substancial. Tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico, entabulado pelas partes, consoante previsão do artigo 413 do Código Civil. Assim, a proposta que trago para a atenuação da penalidade recisória é simples e tem analogia direta com o cumprimento do contrato, caso não tivesse sido rescindido. Se não, vejamos, caso o custe 15 de 16 estivesse vigente, ou seja, não tivesse sido rescindido, doutor Elvo, em março de 20, a São Roque deveria estar arcando com os EUSTE desde abril de 20. Se considerarmos que o novo custe a ser assinado pela UHE São Roque tenha início de vigência em maio de 22, conforme o último cronograma apresentado pela empresa, seria devido um total de 25 meses de EUSTE, contando do período de abril de 20 a abril de 22, contando a apuração do mês de março de 20, que a empresa não pagou antes da sua entrada em operação comercial. Portanto, ao invés dos 36 meses de encargos previstos no regulamento, proponho que o encargo recisório sejam contabilizados de abril de 20 até um mês da vigência do novo custe a ser assinado pela São Roque, não podendo ser superior a 36 meses. Portanto, pelos mesmos motivos apresentados para o caso dos EUSTE pendentes de quando o custe estava vigente e de modo a não impactar severamente na equação financeira do projeto, encaminho decisão para permitir a postergação e o parcelamento também do pagamento dos encargos recisórios para após a entrada em operação comercial da usina. Por se tratar de um valor representativo em valores históricos da casa de 22 milhões, considerando que o novo custe seja assinado em maio de 22, a valores de março de 20, proponho o parcelamento dos encargos recisórios também em 12 parcelas mensais e sucessivas. De modo a criar um compromisso robusto por parte da recorrente para a efetiva quitação dessas dívidas e amparado pelo mecanismo da nova ação, ou seja, uma operação jurídica do direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. Entendo como prudente que a empresa assine perante o Operador Nacional do Sistema Elétrico termo de confissão de dívidas, constando ambos os inadimplementos, os encargos pendentes e também os encargos recisórios, que junto com essa decisão lastrearão cláusula a constar no novo custe, constando os valores a serem honrados. Período para quitação e índice de correção sendo sugerido quando da ausência de previsão contratual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA. Por fim, destaco que consta da atividade da Agenda Regulatória 2022-23, a matéria aperfeiçoamento da regulamentação associada à contratação de uso do sistema de transmissão, análise dessas questões que envolvem o acesso e uso do sistema de transmissão de forma mais ampla e definitiva. Passo à leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto do que consta do processo 48.500.006740 de 2011, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética, S.A., em face do despacho 68.2 de 2020, para possibilitar a postergação e o parcelamento em 12 parcelas mensais e sucessivas do pagamento da totalidade dos encargos devidos do custo de 15 de 16 para após a entrada da operação comercial da usina, devidamente atualizados conforme previsão no contrato. Também conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento interposto para que seja revisada a decisão tomada unilateralmente pelo ONS. 3. Determinar que a ONS aplique a penalidade prevista no artigo 5º e 6º da resolução normativa 666 de 2015, em razão da rescisão do custo de 15 de 16. Porém, com alteração da fórmula de cálculo para que sejam devidos os encargos de uso do sistema de transmissão referente ao período de abril de 20 até o mês anterior ao início da vigência do novo custo a ser celebrado pela São Roque, não podendo ser superior a 36 meses, além de afastar o parágrafo 7º do artigo 5º da resolução 666 de 2015, de forma a permitir a postergação e o parcelamento em 12 parcelas mensais e sucessivas destes encargos recisórios, para após a entrada em operação comercial da UHS São Roque, cujo índice de correção deverá ser o IPCA somente no caso de ausência de previsão contratual. E, por fim, que a São Roque assine no prazo de 30 dias termo de constituição de dívidas perante o Operador Nacional do Sistema Elétrico, constando ambos os inadimplementos, quais sejam os encargos pendentes e encargos recisórios, que lastrearão cláusula a constar no novo custe, constando os valores a serem honrados, período para quitação e o índice de correção conforme disposto nos itens 1 e 2 do presente dispositivo do voto e este é o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito da aprovimento ao pedido de reconsideração interposta pela São Roque em face do despacho 682 de 2020 para possibilitar postergação e parcelamento em 12 parcelas mensais e sucessivas do pagamento da totalidade dos encargos devidos do custe número 15 de 2016 para após a entrada em operação comercial da usina devidamente atualizados conforme a previsão contratual. Conhecer e no mérito negar aprovimento ao requerimento da administrativa interposta pela São Roque para que seja revisada a decisão tomada unilateralmente pelo ONS de rescindir o custe 15 de 2016 e determinar que o ONS aplique a penalidade prevista no artigo 5º parágrafo 6º resolução 666 em razão da rescisão do custe 15 de 2016 com alteração na forma de cálculo para que sejam devidos os encargos de uso do sistema de transmissão referente ao período de abril de 20 até o mês anterior ao início da vigência do novo custe a ser celebrado pela São Roque não podendo ser superior a 36 meses além de afastar o parágrafo 7º do artigo 5º da resolução 666 de 2015 para permitir a postergação e parcelamento em 12 parcelas mensais sucessivas desses encargos decisórios para após a entrada em operação comercial da usina São Roque cujo índice de correção deverá ser o IPCA somente no caso de ausência de previsão contratual e determinar que a São Roque assine termo de confissão de dívidas com o ONS em até 30 dias constando ambos os inadimplementos encargos pendentes encargos decisórios que lastrarão cláusula a constar do novo custe constando os valores a serem honrados períodos para quitação do índice de correção constando os postos dos itens 1 e 3 do presente dispositivo próximo item item 14 processo 48.500 002767 barra 2020 traço 11 assunto recurso administrativo interposto pela MIRTOS geração de energia SA em face do despacho número 3270 barra 2020 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT quem deferiu o requerimento da recorrente com vistas da exclusão de multa recisória do contrato de uso do sistema de transmissão custe número 101 barra 2017 diretor relator sandoval feitosa informa que é um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário eu doutor André até fazer aqui um registro aqui um agradecimento da secretaria geral que na última reunião que nós tivemos nós colocamos rememoramos na realidade o quão era importante o voto ser transcrito nos monitores exatamente para permitir que haja uma maior participação e interação das equipes e a gente retomou aqui aquele hábito antigo da plateia tirar foto dos trechos do voto então isso foi muito bom manter uma maior interação com a plateia então doutor Ricardo muito obrigado a superintendência de regulação dos serviços de transmissão no uso de suas atribuições delegadas pela portaria 3.924 decidiu por meio do despacho 3.270 de 2020 indeferir o pedido o pleito da Mirtos geração de energia SA referente a exclusão da aplicação da multa recisória do contrato de uso do sistema de transmissão 101 de 2017 no valor histórico de 4.530.594 reais e 60 centavos em 3 de dezembro de 2020 a Mirtos por instrumento da carta sem número interpôs recurso em face do despacho 3.270 em 11 de janeiro de 2021 em complemento ao recurso interposto a Mirtos apresentou atualização do andamento das alterações técnicas da usina oportunamente reiterou os argumentos consignados em seu pedido recursal em 23 de fevereiro de 2021 em sede do pedido de reconsideração a SRT manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos conforme a motivação da nota técnica 10 de 2021 1º de março de 2021 o processo foi indistribuído em 16 de novembro de 2021 encaminhei consulta à Procuradoria Federal da ANEL mediante o memorando 291 com o objetivo de compreender melhor algumas questões atinentes ao custe em 23 de dezembro de 2021 a Procuradoria aprovou o parecer 386 este é o relatório senhores diretores sustentação oral do representante da MIRST geração de energia senhor Elvis Brito Paes boa tarde a todos hoje mais nada gostei de cumprimentar os presentes de todos os ilustres diretores ilustre procurador demais colegas presentes aqueles que nos acompanham no youtube o caso se recebendo em parte ao caso precedente julgado da São Roque mas nesse caso o nosso pleito se limita de fato ao pleito de excludente de cancelamento ou flexibilização da multa recisória de um custe 101 da MIRTUS cinto do pleito recursal é um pleito administrativo de exclusão cancelamento da multa que se ampara numa situação que a gente considera excepcional observada na sua rescisão dado que a hipótese em comento não está prevista na regulamentação uma vez que a otorga foi transferida para a IMETAM então houve um processo de exceção que foi aprovado pela ANEL e importando o empreendimento que objeto do custo rescindido ele foi transferido e será aproveitado e cumprido pelo seu sucessor que é a IMETAM e também em conformidade com antecessões anteriores da própria agência que em situações extraordinárias igualmente até em situações até mais graves em hipótese por exemplo de revogação de outorga ela tem precedentes no sentido de cancelar e dispensar a multa prevista quando é a hipótese de gerar um ônibus muito excessivo ao empreendedor por que a gente considera que a situação é excepcional? a hipótese da resolução regulamentação é cara-crachá não cumpriu rescindiu o custo tem que aplicar a penalidade pagar a penalidade de 36 euros por ser uma penalidade que em tese seria uma penalidade pré-estabelecida para ressarcir tendo a ressarcir os investimentos feitos pelos transmissores na rede nesse caso como vai haver uma celebração de novo custo e o empreendimento foi aproveitado a gente entende que não é razoável aplicar ao empreendedor ao agente que é adimplente com suas obrigações setoriais a mesma penalidade que é prevista para um agente que deu default no empreendimento que simplesmente não cumpriu com nenhuma das suas obrigações não parece ser isonômico o tratamento previsto na regulamentação com a situação da realidade da Mirtos que de novo aproveitará o seu empreendimento e comprova o cumprimento de todos os encargos setoriais até a presente data inclusive quais são as razões recursais vamos lá a otorga em questão será aproveitada não havendo qualquer prejuízo para transmissoras ou usuários afetados com a rescissão do custo e por conta disso há o pedido de exclusão da multa rescisória até para evitar enriquecimento indevido por parte dos transmissores que são as beneficiárias dessa penalidade insista-se novo custo será firmado essas transmissoras já vão obter a remuneração prevista nesse novo custo o ponto de conexão foi alterado então a gente entende por desrazoado a manutenção da penalidade nesse cenário durante a instrução processual inclusive houve um ofício da SRT para a própria ONS e a ONS confirmou que não houve indicação de melhorias ou reforço na rede básica e que portanto não indicaram necessidade de investimentos adicionais ao já previsto na região então de fato não haveria prejuízo a nenhuma transmissora nenhum dos agentes envolvidos por conta dessa migração do custo eu chamo de substituição porque acabou sendo rescindido o custo quando a gente entende que deveria poderia ter partido um aditivo contratual que substituir o ponto de conexão e migraria para um custo do novo do novo localidade bom restou comprovado que a rescisão do custo e a alteração do ponto de conexão portanto não causou nenhum prejuízo desnaturando a natureza da penalidade que é indenizatória compensatória a própria contribuição à agência pública ficou verificada ficou atestada pela ANEL que a natureza dessa penalidade desses 36 euros para casos de rescisão do custo ela é ressarcitória de investimentos realizados pelas transmissoras é um critério pré-estabelecido na recomendação e depois da dificuldade até exposta ao doutor Sandoval no caso anterior pela dificuldade de se apurar quanto se investiu cada uma das empresas se faz um cálculo aproximado isso define a recomendação para hipótese de novo de um custo que foi rescindido sem aproveitamento do projeto lembre-se que o nosso caso houve a rescisão de custos sem envolvimento da ANEL a Mirtos ela chegou a peticionar junto à ANS informando a transferência do empreendimento para novo empreendedor a sessão e ainda solicitando inclusive junto à ANS a suspensão dessas cobranças no entanto a ANS seguiu com o seu rito regulamentar e rescindiu sem envolver a ANEL o que a gente entende que gera uma violação novos processos administrativos até pela gravidade de uma pena de rescisão justificaria um processo administrativo inseparado com o envolvimento da ANEL aqui a gente traz a cronologia dos eventos que fica claro que a Mirtos em setembro de 2019 ela envia uma correspondência para a ONS com plano de transferência e requer suspensão de pagamentos a ONS sem envolver a ANEL ainda ela suspende o custe em dezembro de 2019 a ONS ele unilateralmente sem consultar a ANEL como solicitado como requerido rescinde o custe em fevereiro de 2020 a Mirtos quita isso é fundamental para o julgamento da questão a Mirtos quita obrigações retroativas incluindo penalidades e uso atrasado de agosto a setembro ou seja apesar do custo rescindido ela cumpriu parte das obrigações contratuais e com relação a otorga o empreendimento vem honrando com todas as obrigações setoriais com relação ao laje de energia em cargos financeiros em razão dessa cobrança por parte da ONS e das transmissoras a Mirtos em maio de 2020 dois anos aproximadamente apresenta o requerimento administrativo para a ANEL requer na revogação da rescisão por questões processuais de não envolvimento da ANEL no processo e também principalmente o afastamento da multa por rescisão do custo pelas razões que foram apresentadas no início fundamental para a análise da questão também é que a ANEL em fevereiro de 2021 no curso desse processo de afastamento da penalidade ela defere o pleito de troca de titularidade do projeto e ele é transferido para a IMETAMI esse empreendimento da IMETAMI está em viagem de entrar em operação comercial a previsão é de agosto vai ser feito um novo custo e o empreendimento portanto vai ser salvo de novo se aplica por usonomia a mesma penalidade prevista pelo empreendimento que vai operar para um empreendedor que não que deu o default total no empreendimento a mesma penalidade vai ser aplicada a um empreendedor que honrou todas as operações setoriais não parece razoável esse processo subiu o recurso administrativo após o parecer da CRT contrário se limita no cumprimento rigoroso da regulamentação houve rescisão houve está prevista essa penalidade sim não entrou não entendeu que havia ali uma natureza excepcional uma condição excepcional para a salvaguarda do projeto do empreendimento como te demonstrou o processo foi então para a procuradoria da ANEL que fez um parecer completo o assunto de fato envolve uma questão jurídica muito relevante tem uma questão técnica regulatória óbvio fundamental mas a matéria é jurídica no final das contas com relação a possibilidade de você cancelar ou reduzir uma penalidade prevista no custo por conta da situação excepcional que é a que a gente traz o parecer ele opina favoravelmente ao pleito recursal para cancelamento ou redução da multa recisória inclusive destacando que houve cumprimento substancial da obrigação principal e além de reconhecer a natureza ressarcitória da penalidade então eu vou falta um minuto o item 18 parecer é claro o valor devido para a decisão de custos não representa sanção administrativa razão pela qual a multa recisória tem a propensão de ressarcir investimentos realizados para a expansão do sistema transcrivo o trecho da procuradoria na apresentação que é muito mais completo do que a gente coloca aqui nesse momento que tem um tempo curto mas acho que vale a pena ler aqui na hipótese dos autos a outorga originária não foi extinta sendo preservada todas as obrigações do empreendedor novo custo foi firmado em razão da alteração do ponto de conexão o que denota que não há prejuízo ao sistema a ser reparado com multa compensatória que é o objetivo dessa multa da resolução 666 ou pelo menos prejuízo não tem a dimensão que teria no caso extensão prematura da outorga do custo antes da outorga todavia a ausência de prejuízo nos confunde com a administração de prejuízo para feitos de multa compensatória em que pés não seja necessário demonstrar quantificar mensurar o prejuízo para fim de cobrança tem-se entendido que a cláusula penal pode ser cancelada ou reduzida equitativamente em situações em que a obrigação principal é cumprida outros três vou acelerar um pouquinho peço o Vênia só para por lá um minuto no máximo então assim o procurador a procuradoria é claro no sentido que a outorga originária não foi extinta foram preservadas as obrigações contratuais o novo custo foi firmado não há prejuízo ao sistema a ANEL anuiu com a transferência da outorga para novo empreendedor houve cumprimento substancial da obrigação principal o agente está cumprindo as obrigações comerciais ocorrentes da outorga a energia inclusive foi comercializada no leilão a 25 de 2015 o fato que deve ser considerado para eventual cancelamento ou redução da cláusula penal então o parecer da procuradoria é favorável ao pleito recursal para permitir o cancelamento da multa recisória transcrevo o parecer do juiz procurador completíssimo com relação ao aspecto jurídico envolvido e por conta disso a mídia requer aprovimento do recurso para cancelar a multa recisória ou ao menos para que seja subchaminhada reduzida de forma que ainda se preserve a viabilidade econômica do empreendimento agradeço a atenção desculpa ter passado esse um minuto agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da Mirtos geração de energia o senhor Elvis Britos Paz obrigado pela sustentação agrega valor aqui ao nosso debate e passa a palavra à procuradoria bom senhor diretores esse caso aqui a procuradoria emitiu o parecer como já já foi mencionado na tribuna o parecer 3,8,6 de 2021 eu vou falar de forma bem breve porque todas as teses que o parecer encampou elas já foram discutidas inclusive no item passado o papel da ANEL no caso de rescissão de custos a gente já definiu que a ANEL ela pode efetuar esse controle sobre as causas de rescisão de um contrato que é fortemente regulado um contrato coativo que deve ser celebrado por quem quer usar o sistema de transmissão a natureza da multa compensatória ou da multa rescisória que é de natureza compensatória então ela serve ali para pré-quantificar as perdas de dano para que a gente não tenha que avaliar se no eventual inadimplemento ou completo inadimplemento do contrato quais foram as perdas de dano então a multa tem essa função e a multa também no caso em que há um inadimplemento substancial ela pode no termo do código civil ela pode ser reduzida e aqui no caso concreto a procuradoria entendeu que havia elementos para um possível cancelamento ou redução da multa pelos motivos que já foram elencados aqui que houve uma mudança de característica técnica uma nova assinatura de contrato então assim na verdade porque houve uma nova contratação vai haver uma nova contratação do sistema de transmissão agora em outras bases então por isso há elementos possíveis no processo decisório para eventualmente cancelar ou reduzir a multa bem muito obrigado doutor Elvis também mais uma vez agradeço aí ao doutor procurador que de forma brilhante tem posso dizer também que eu facilitei bem o trabalho porque eu voltei as matérias muito parecidas com a estratégia que eu tenho buscado adotar exatamente para facilitar a discussão das teses aqui no colegiado esse processo primeiro inicialmente houve todo o histórico que já foi trazido pelo representante administrativo aqui junto à agência que destacou todo o histórico da usina onde a sua instalação inicial na Bahia depois desculpe Minas Gerais depois transferiu para a Bahia há também uma questão relacionada à mudança de combustível nessa usina e de fato uma contratação em outro ponto do sistema destaco aqui que o recurso ele é tempestivo foi interposto por empresa que tem legitimidade e interesse processual razão pela qual ele deve ser conhecido quanto ao provimento antecipo aqui que estou conhecendo como já dito e recomendando parcial provimento nos termos que irei destacar no presente voto e o ponto principal ele é discutido no voto a partir do parágrafo 20 em seu pedido a recorrente questiona rescisão do custo 101 de 2017 ter sido rescindido de forma unilateral pelo ONS sem qualquer manifestação autorização ou ciência prévia por parte da ANEL nesse ponto aqui eu quero reforçar o que foi dito no processo anterior a ANEL não precisa homologar ela não precisa aprovar a rescisão deste contrato como também a ANEL não aprova a sua assinatura então por essa razão houve o descumprimento por uma das partes no caso o pagamento dos encargos o ONS adotou procedeu de forma correta com a sua rescisão aqui coloco que refuta seu entendimento trazido e reforçado aqui pelo doutor Elvis de não existir qualquer previsão regulamentar ou contratual que obrigue a ANEL a notificar a ANEL complementarmente de modo a dirimir eventuais dúvidas e trazer mais robustez à decisão procedi consulta à Procuradoria Federal em resposta a Procuradoria destacou que fez um breve histórico que em 1999 por ocasião da promulgação da resolução 281 em 1999 ela via a previsão de que lá atrás a ANEL homologaria entretanto em 2010 essa obrigação caiu por terra assim embora não exista mais a necessidade de encaminhar os custos para a homologação da ANEL e por consequência sua eventual rescisão tais contratos privados permanecem sob forte regulação da ANEL pois contém numerosas cláusulas de natureza regulamentar esta é a razão pela qual nós estamos analisando a matéria o ANS toma sua decisão ele é competente e tem autonomia para tomar a decisão que foi tomada e em nível recursal a matéria vem para a agência todavia a diminuição de formalidade da celebração do curso não retira o poder dever da ANEL para aferir a rigidez do contrato como também já falado no anterior a procuradoria concluiu que a assinatura e rescisão do curso não necessitam de homologação por parte da ANEL e como restou caracterizado para o presente caso a presença dos pressupostos para sua rescisão estavam presentes então não há ilegalidade no ato do ONS conforme transcrito o normativo estabelece que a rescisão do curso antes do fim da outorga do gerador implica na obrigação de pagamento de penalidade rescisória em montante igual aos eustes dos três anos subsequentes a data da rescisão e ainda que essa compensação é cobrada na apuração mensal subsequente à rescisão do curso sobre o espírito do regulamento isso também já foi tratado no voto anterior ainda que não se identifique precisamente os investimentos não há por essa afirmação à desnecessidade e desmotivação para aplicação da penalidade entendo como igualmente relevante a sinalização regulatória dada pelos encargos de rescisão como já falado no voto anterior se não houver esse sinal nós poderíamos ter um grande problema no sistema de transmissão uma vez que as transmissoras fariam os investimentos que são obrigatórios e você não teria as partes para fazer os pagamentos essa é a razão pela qual o curso e eu defendo isso em todos os processos que tenho julgado esse é um contrato que a sua natureza é inflexível ele é naturalmente inflexível é claro que há situações que podem ser analisadas no caso a caso ressalta-se que no caso contrato o fato do agente de geração permanecer com sua autorga e eventualmente celebrar o curso em um novo ponto de conexão não neutraliza os efeitos causados à rede básica em razão da celebração do curso anterior mas somente cria uma nova responsabilidade ao agente por contribuir agora em outro ponto do sistema com a necessidade de expansão da rede básica ao se pronunciar a procuradoria federal destacou em seu parecer que a natureza jurídica da multa rescisória como já falado é de cláusula penal compensatória pois trata-se de um pacto acessório que submete o descumpridor do contrato a uma sessão pecuniária nesse sentido como já dito refuta-se de plano que a aplicação da multa prevista para a rescisão do curso dependeria da demonstração do efetivo prejuízo aos demais transmissores ou usuários da rede básica por esse motivo não se sustentam as alegações trazidas pela MIRTUS quanto a ausência de prejuízos para o sistema e usuários decorrentes da não aplicação da multa rescisória assim em regra geral conforme preconiza a resolução 666 deve ser imputado o pagamento de EUS de referente aos três anos subsequentes à data da rescisão do curso entretanto como pressuposto primordial para a aplicação da penalidade rescisória conforme motivação da norma de regência é estimular e principalmente garantir que os projetos sejam viabilizados entendo que atende ao interesse público afastar a regra neste ponto específico tratando-se como exceção de forma a propor redução da penalidade com o mesmo espírito de contribuir para a finalização e sustentabilidade de um projeto importante para o sistema interligado nacional sem perder no entanto de vista o espírito do regulamento esta excepcionalização sustenta-se pelo fato de que restou comprovado o andamento das obras de implantação da UTE prosperidade 3 onde consta no relatório de acompanhamento dos empreendimentos em implantação a PEL a viabilidade de finalização até dezembro de 22 formação do agente e tendo até o final de fevereiro de 22 o avanço físico de 31% e o avanço financeiro realizado de 52% também quero destacar que a recorrente ela tem obrigações no ambiente regulado decorrentes do 21º leilão de energia nova oportunidade que foram celebrados 26 contratos com início para suprimento de 1º de janeiro de 20 tendo sido informado pela CCE que 19 contratos foram reduzidos integralmente até dezembro de 21 por meio da resolução normativa 711 de 16 atualmente 904 de 20 que o agente realizou recomposição de lastro mensal no âmbito da resolução normativa 595 para os contratos remanescentes os 4 contratos não reduzidos no âmbito da resolução normativa 711 além disso a recorrente já realizou declaração de recomposição para todo o ano de 2022 considerando os montantes dos 26 contratos somado a isso a recorrente informou também ter pagado ter pago todos os encargos regulares pendentes antes da vigência do custo 101 aqui faço uma pequena ressalva uma vez que o INS destacou que ainda consta no ANSI o montante total não pago da ordem de 32 mil reais associado a cerca de 20 concessionários de transmissão sinalizando que o agente pagou tudo ou quase tudo podendo o montante no sistema representar apenas uma desatualização dos dados das transmissoras adicionalmente reforço que a presente decisão também é suportada pelo critério da razoabilidade e por dispormos de elementos suficientes que comprovam o objetivo maior da motivação da norma que é a entrada em operação do empreendimento lastreado também pelo compromisso do agente em comprovar até 30 de junho de cada ano a aquisição de crédito de carbono equivalente a 0,4 toneladas de CO2 por megawatt hora produzido no ano imediatamente anterior em cumprimento ao plano de migração e compensação de emissões de gases de efeito estufa aprovado pelo MME de modo a compensar as emissões resultantes de toda da troca de combustível de biomassa para gás natural então senhores diretores esses três esses três esses três gestos três fatos qual seja a continuidade das obras o pagamento dos lastros dos contratos no ambiente de comercialização a quitação de todos os encargos pendentes e também a compra aquisição de créditos de carbono mostra tão somente que a empresa está imbuída nos seus objetivos de dar continuidade à obra que é o espírito maior da norma aqui me permitam aqui então passar para o parágrafo 42 dito em seu parecer a procuradoria opinou por a possibilidade da atenuação da multa recisória argumentando em que pese não seja necessário demonstrar quantificar mensurar o prejuízo para fins de cobrança de multa recisória compensatória a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a cláusula penal pode ser cancelada ou reduzida equitativamente se a obrigação principal tiver sido cumprida de forma substancial tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes conforme previsão no artigo 413 do Código Civil aqui a nossa proposta de encaminhamento ela é muito semelhante à do voto anterior a proposta que trago é razoavelmente simples de atenuação da penalidade em relação direta com a anuência da própria agência referente à alteração da localização do empreendimento e que resultou na modificação do ponto de conexão trazendo a necessidade por óbvio de um novo custe com o titulado autógrafo trago como ponto de partida para a celebração do novo custe o momento em que a ANEL decidiu em dezembro de 20 mediante o despacho 3397 pela alteração do ponto de conexão da UTEA prosperidade 3 caracterizando conforme parecida a procuradoria esse fato esse como fato relevante para permitir a redução da multa recisória desta forma propõe-se ao invés dos 36 meses previstos no regulamento que os encargos recisórios sejam contabilizados de janeiro de 21 mês seguinte ao da confirmação da alteração do ponto de conexão até um mês antes da vigência do novo custe a ser assinado pela recorrente não podendo ser superior a 36 meses portanto se considerarmos que o novo custe a ser assinado pela recorrente tendo início de vigência em dezembro de 22 conforme o último cronograma apresentado pela empresa seria devido um total de 23 meses de EURTE de janeiro de 21 a novembro de 22 antes da sua entrada na operação comercial também adicionalmente e de modo a não impactar severamente a equação financeira do projeto em caminho de decisão para permitir também a postergação e o parcelamento do pagamento dos encargos recisórios para após a entrada em operação comercial da usina isto porque considerando que o custe 101 de 17 já se encontra rescindido desde dezembro de 19 tem-se que os impactos do não cumprimento das obrigações por parte do usuário já estão considerados na TUSTE do ciclo 21 e 22 por se tratar de um valor representativo proponho que o parcelamento dos encargos também ocorra em 12 vezes em parcelas mensais e sucessivas também a exemplo do contrato anterior motivado pelo mecanismo da nova ação a dívida aqui entabulada e registrada será incluída como cláusula do novo custo a ser firmado com a empresa e também por ausência de previsão contratual sugere-se o IPCA indo agora ao dispositivo do voto diante do exposto da documentação constante do processo 48.500 027.67 de 20 voto por conhecerem no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela MIRTUS geração de energia SA em face do despacho 3.270 de 20 para determinar que o INS aplique a penalidade prevista no artigo 5º parágrafo 6º da resolução normativa 666 de 2015 em razão da rescisão do custo 101 de 2017 com alteração na fórmula de cálculo para que sejam devidos os encargos de uso do sistema de transmissão referentes ao período de janeiro de 21 até o mês anterior ao início de vigência do novo custo a ser celebrado pela imetame termoelétrica limitada não podendo também ser superior a 36 meses além de afastar o parágrafo 7º do artigo 5º da resolução 666 para permitir a postergação e parcelamento em 12 parcelas mensais e sucessivas desses encargos decisórios para após a entrada na operação comercial da UTE prosperidade 3 cujo índice de correção deverá ser o IPCA no caso de ausência de previsão contratual também determinar que a imetame assine termo de confissão de dívidas perante o INS em até 30 dias contado dessa decisão constando o inadimplemento relativo aos encargos constando o reconhecimento do inadimplemento relativo aos encargos decisórios que lastreará cláusula a constar o novo custe contando o valor a ser honrado período para quitação e índice de correção consoante disposto no item 1 do presente dispositivo é o voto em discussão queria só fazer uma observação aqui em relação primeiro a solução uma solução inteligente que o diretor Sandoval traz em relação tanto a este projeto como o anterior o caso da Imetame da Prosperidade quanto o caso da São Roque nós temos dois empreendimentos que já avançaram já tem obras já tem mais de 50% pelo que eu entendi no caso da Imetame e mais ainda no caso da São Roque então o que nós precisamos realmente que esses empreendimentos sejam viabilizados e eu acho que essa solução ela ela viabiliza os empreendimentos então acho que é uma solução bastante importante e tanto São Roque quanto o Imetame eu acompanhei desde a época que eu era superintendente aqui na agência e tentamos várias soluções inclusive tinha uma discussão com o caso da Imetame tinha uma discussão quanto aí unitização dos poços e tal tinha ali uma discussão junto com a ANP no caso de São Roque todos conhecem a história e depois ainda cuidamos desse processo junto com o doutor Reiv lá no Ministério de Minas e Energia então esse é um dos momentos que nós sentimos aí uma satisfação por encontrar uma solução para dois projetos importantes para o país só me permita aqui doutor André fazer só uma observação essa regra de imposição da penalidade de 36 meses salvo me engano ela nunca conseguiu ser totalmente exercida ou se conseguiu foi raríssimos casos todas essas discussões elas devem passar pela revisão que a norma vai sofrer um pouco à frente e é importante que ela ocorra porque diferente de projetos no passado que tinham um local fixo havia praticamente uma inflexibilidade da mudança desses empreendimentos o que não se verifica no caso concreto há uma grande mobilidade hoje os projetos saem de um lugar um para o outro projetos solares são naturalmente um grande lego onde você pode transportar essas usinas de um local para o outro então e a rapidez na implantação dessas obras também tem criado uma grande dificuldade em uma regra que ela é muito estática por conceito então nós teremos que é um grande desafio que a SRT terá nos próximos próximos meses próximos anos só esse comentário adicional doutor André feito também só renalteço o registro do diretor do qual também entendo que a maneira de a gente permitir que a preocupação maior que o que se quer é a energia e que esses projetos se viabiliza então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator diretor Efraim como vota Efraim está sem conexão então então também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e numérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela MIRTOS geração de energia em face ao despacho 3.270 de 2020 nos termos do dispositivo de voto do relator próximo item diretor André pela ordem eu queria pedir desculpa aqui pro colegiado porque na deliberação anterior do caso São Roque eu cometi um erro porque eu votei quando na realidade não poderia ter votado porque era um pedido de vista de um processo do diretor substituto Júlio César que ele já tinha votado então eu queria que fosse constar-se da ata a retirada do meu voto porque senão teremos seis votos no processo foi um equívoco então eu peço desculpa a todos e a diretoria importante registro diretor Elvio então a secretaria geral fará as devidas anotações próximo item item 12 processo 48.500 005264 barra 2021 traço 88 recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica do São Francisco CHESP em face do despacho número 3.448 barra 2021 emitido pela superintendência de regulação do serviço de transmissão SRT que indeferiu a solicitação da recorrente de afastamento da aplicação de parcela variável por indisponibilidade PVI associado ao desligamento da função transmissão linha de transmissão Bom Jesus da Lapa Tabocas do Brejo Velho ocorrida no período de 7 a 25 de março de 2021 diretor relator Sandoval Feitosa informa que a pedido não já foi feito sustentação oral só um minuto tem um pedido sustentação oral a companhia hidroelétrica do São Francisco CHESP por meio da carta 27 de maio de 10 de maio de 2021 solicitou afastamento da aplicação da parcela variável por indisponibilidade associada ao desligamento da linha de transmissão 230 KV Bom Jesus da Lapa Tabocas do Brejo Velho ocorrida no período de 7 a 25 de março de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão analisou o pleito da CHESP por meio da nota técnica 102 de 29 de outubro de 2021 e decidiu pelo seu indeferimento nos termos do despacho 3448 de 2021 em 16 de novembro de 2021 a CHESP por instrumento da carta sem número interpôs recurso administrativo em face do despacho 3448 de 2021 em 24 de dezembro de 2021 em sede do juízo de reconsideração a SRT manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos conforme a motivação da nota técnica 121 em 2 de março de 2021 o processo foi distribuído a essa relatoria inscrevi o processo na última reunião de diretoria no entanto houve um pedido da recorrente para apresentação de alegações finais e que ocorreram efetivamente em reunião realizada no dia 7 de abril este é o relatório senhores diretores temos os pedidos de sustentação da chefe o senhor Tony Ulisses Rodrigues de Matos Firmino bom dia cumprimento a todos os diretores e servidores da ANEEL em nome do diretor geral doutor André Pepitoni agradeço a oportunidade de realizar a exposição de motivos da CHESF ao recurso administrativo interposto ao despacho SRT número 3.448 de 2021 que indeferiu a solicitação de afastamento da aplicação de parcela variável por atraso no desligamento programado da linha de transmissão Bom Jesus da Lapa Taboca do Brejo Velho no período de 7 a 25 de março de 2021 processo sobre a relatoria do doutor Sandoval de Araújo Feitosa Neto As atividades na linha de transmissão Bom Jesus da Lapa Taboca do Brejo Velho foram realizadas conforme solicitação de intervenção aprovada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de número 8.709 de 2021 e são atividades de natureza ampliação melhoria e reforço conforme solicitações cadastradas e aprovadas no Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhoria e Reforços do ONS Nestas atividades estavam previstas a retirada de 6 estruturas instalação de 4 novas estruturas de maior porte objetivando a eliminação de 2 estruturas que se encontravam em áreas alagadas além da substituição dos cabos condutores para raios e OPGW o planejamento e a complexidade das atividades o período de intervenção e a configuração sistêmica foram previamente discutidas e acordadas com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para ser realizadas entre os dias 7 e 21 de março de 2021 ainda durante a etapa de planejamento das intervenções a CHESF definiu o reforço de equipe executora objetivando garantir a execução conforme o planejamento entretanto situações adversas e que estapolam as ações de gerenciamento da empresa resultaram no encerramento da intervenção com 4 dias de atraso destaca-se que o fator determinante para o atraso na programação foi o afastamento de membros da equipe executora contaminados por Covid-19 além de medidas de contenção da pandemia estabelecidas pelos órgãos competentes a exemplo citamos a portaria do Ministério da Saúde número 1565 de 18 de junho de 2020 que estabeleceu o isolamento social de 14 dias para pessoas com sintomas do Covid ou contactantes adicionalmente cita-se decretos dos governos estaduais a exemplo o decreto do governo da Bahia de número 20.260 de 2 de março de 2021 instituindo medidas de restrição visando o enfrentamento da Covid o que impactou fortemente nas localidades de realização da atividade no comércio hospedagens fornecedores de alimentação contratação de maquinários cita-se ainda como um fator contribuinte os impactos das condições climáticas adversas em razão da frequência e intensidade das chuvas e descargas atmosféricas na região no período da intervenção nas notas técnicas 102 e 121 de 2021 a SRT Aneel embasou sua motivação para o interferimento do pleito da Chess na justificativa que a empresa deveria possuir plano de ação para o enfrentamento dos efeitos da incidência da Covid-19 além de possuir estratégia e protocolo para conviver com situações vivenciadas na intervenção desta forma esclarecemos que a Chess possuía plano de ação desde março de 2020 plano este submetido a Aneel em 24 de março de 2020 conforme demandado no ofício SFE 011 de 2020 a Chess também adotou como estratégia a mobilização de outras equipes pertencentes a um contrato de atendimento emergencial mobilização de equipes próprias visando atender a programação conforme acordado entretanto os afastamentos da equipe por Covid-19 resultaram no atraso de 4 dias o fator determinante para o atraso na programação foram as contaminações por Covid-19 fator inevitável e que foge as condições previsíveis pela Chess no indeferimento proferido pelo INS não existe exposição de motivos deixando de apontar elementos de fato de direito que fundamentam sua decisão o procedimento de rede no módulo 4 item 4.2.6 trata de forma clara que os atrasos oriundos de fatores externos determinantes e que estapolam a responsabilidade do agente não devem ser passíveis de parcela variável e ainda nos contratos de prestação de serviço de transmissão estão celebradas cláusulas referente ao excludente de responsabilidade dos agentes de transmissão para eventos classificados como de caso fortuito ou de força maior é fato que a pandemia da Covid-19 se trata de evento mundial imprevisível em março de 2021 a ANEL reconheceu que citada pandemia poderia ser caracterizada como força maior entendimento reiterado pela Procuradoria Federal no parecer 291 de 2021 e no voto da diretoria da ANEL no processo de 18 de janeiro de 2020 citado nesta apresentação por fim reforço que nesse tipo de intervenção o retorno da LT só é possível após a conclusão de todos os serviços e que a CHES adotou todas as medidas adicionais possíveis para restabelecimento da função de transmissão a CHES realizou entre março de 2020 e abril de 2021 273 intervenções do tipo ampliação do reforço sem atraso o que comprova a robustez do seu plano de contingência a COVID destaco ainda a disponibilidade elevada dos ativos de geração e transmissão da CHES mesmo em período de plena geração e transmissão com carregamentos acentuados em razão da crise hídrica das regiões sul e sudeste portanto solicitamos à diretoria da ANEEL o acolhimento do pleito da CHES em não considerar o atraso na programação passível de desconto de parcela variável desconto este de 3.584.630,31 reais obrigado 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 A gente agradece a sustentação oral promovida pelo representante da CHES o senhor Tony Ulisses Rodrigues de Matos Firmino e passa a palavra à procuradoria Bom senhor diretor nesse caso não houve um pedido de parecer sendo assim a procuradoria se pronuncia pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria Bem também agradeço ao procurador pela manifestação também agradeço ao doutor Tony Ulisses superintendente da CHES e passo aqui senhores diretores a leitura do dispositivo do voto desculpe leitura do voto processo objetivo analisar a recurso administrativo interposto pela CHES em face do despacho 3448 de 2021 quem deferiu o pleito de afastamento da aplicação da parcela variável por indisponibilidade associado ao desligamento da função de transmissão 230 KV Bom Jesus da Lapa Tabocas do Brejo Velho ocorrido no período de 7 a 25 de março de 21 em caminho voto no sentido de conhecer do recurso para no mérito negar provimento o recurso administrativo ele é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade e interesses processuais razão pelas quais deve ser conhecido quanto ao mérito senhores diretores e doutora Elisa o acesso informa a existência de desligamento aprovado no sistema de gestão de intervenções do INES para a realização de atividades de melhorias do período de 7 de março a 21 de março de 21 na linha de transmissão em referência com o objetivo de substituir quatro estruturas estalhadas em seu recurso a empresa informa que a intervenção foi concluída apenas em 25 de março de 21 isto é exatamente quatro dias após o período programado oportunamente a recorrente alega que o atraso não decorreu de sua responsabilidade ao passo em que foi motivado por dificuldades e restrições impostas decorrentes da pandemia da covid-19 e agravado pela incidência de fortes chuvas na região por sua vez o INES manteve o desconto da parcela variável da intervenção a SRT por meio da nota técnica 102 analisou o pedido da CHESP e concluiu com que concordo que não é cabível a revisão da PVI aplicada uma vez que o desligamento para a intervenção ocorreu senhores diretores no mês de março de 21 ou seja quando a transmissora já deveria ter que possuir um plano de ação para enfrentamento da pandemia da covid inclusive apto plano este a de maneira célere e eficaz por exemplo viabilizar o remanejamento de pessoal caso ocorressem afastamentos desta maneira entende-se que a recorrente deveria implementar protocolos e estratégias específicas para o enfrentamento de infortunios que eventualmente diariamente ocorrem especialmente para os fins de não comprometer o prazo de intervenções previamente agendadas ademais e acho importante senhores diretores na conversa que tive na reunião que tive com os representantes da empresa que por exemplo não constam no processo atestados médicos e assim eu até diria um pouco mais não deve não deve o regulador entrar em questiúnculas como essa identificar se tem atestado médico se a empresa quantos empregados a empresa tem seria possível remanejar de lugar A para lugar B é uma empresa terceirizada eu ver exigir demonstrativo da quantidade de empregados que aquela empresa tem se ela tem contrato em outro local se a empresa não poderia fazer com a equipe própria vejam não são questões próprias para o regulador discutir a questão foi colocada nós demos o diretor André foi um dos líderes desse processo aqui internamente conduzindo todas essas questões nós fizemos esforços para flexibilizar diversas obrigações no ápice da covid-19 durante o ano de 2020 no ano de 2021 já é esperado que nós as empresas de uma forma geral já tivessem estratégias para fazer frente a esse evento e como já dito o serviço não foi prestado naquele período razão pela qual o desconto da receita tem de ser aplicado em suma sub existem diversas questões que teriam de ser provadas e comprovadas e como já dito ultrapassam a área de esfera de atuação do regulador sem que esse necessário esforço probatório configurasse qualquer margem razoável e legal para a caracterização da alegada exigência de prova diabólica o que realmente não ocorre derradeiramente sob o viés diverso e complementar de análise atinente a alegação de atraso decorrente da incidência de fortes chuvas na região a SRT também se manifestou por força da nota técnica 102 esclarecendo com o que também concordo que os sistemas de transmissão são serviços de rede com postos de equipamentos expostos a ação do tempo e as intempéries ambientais portanto a ocorrência de chuvas ainda que fortes é compreendida como situação corriqueira e perfeitamente inserida na área ordinária da concessão o que também não enseja excludente de responsabilidade e consequente afastamento da PVI diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500 005264 de 2021 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF mantendo-se integralmente o teor do despacho 3448 de 2021 este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso o administrativo interposto pela CHESF mantendo-se o teor do despacho 3448 de 2001 que foi emitido pela SRT que indeferiu a solicitação da recorrente de afastamento da aplicação da parcela variável por disponibilidade PVI associada ao desligamento a função de transmissão de linhas de transmissão Bom Jesus da Lapa Tabocas do Brejo Velho ocorrido no período de 7 a 25 de março de 2021 vou pedir ao relator para que insira esse complemento porque senão quando você lê o despacho você sabe do que se trata sem problema já inserido não fica telegráfico o despacho a ser publicado sem problema já inserido diretor muito obrigado próximo item item 13 da pauta processo 48.500 006225 barra 2021 traço 06 assunto recurso administrativo interposto pela transmissora aliança de energia elétrica S.A. Taesa em face do despacho número 4041 barra 2021 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de parcela variável por disponibilidade de PVI devido ao desligamento intempestivo da função transmissão da linha de transmissão Serra da Mesa Gurupi C2 Goiás Tocantins ocorrido em 4 de maio de 2021 atribuído pela empresa ao arrastamento por terceiros de árvores sob linha de transmissão diretor relator em 4 de maio de 2021 ocorreu desligamento intempestivo da função de transmissão 500KV Serra da Mesa Gurupi Circuito 2 atribuído pela concessionária ao arrastamento de árvore por terceiros sob a faixa de servidão da LT em conformidade com a sessão 4.3 das regras de transmissão o ONS apurou o desconto da parcela variável referente ao desligamento dessa função o que representa aplicando redução na receita no valor de 4.526.516 reais e 57 centavos o que representa aproximadamente 1.29% da receita do contrato de concessão 95 em 6 de agosto de 2021 a Taesa solicitou a ANEL que as indisponibilidades apuradas pelo ONS fossem classificadas como caso fortuito ou força maior e consequentemente isentas de IPVI em 16 de dezembro de 2021 por meio do despacho 4041 a SRT indeferiu o peito da Taesa mantendo a decisão do ONS em 28 de dezembro de 2021 a Taesa interpôs o recurso administrativo que ora se avalia em 25 de fevereiro de 2022 foi emitida a nota técnica 15 que recomenda a diretoria conhecer e negar provimento ao recurso administrativo em 7 de março de 2022 o processo foi distribuído por soteio a minha relatoria este é o relatório sustentação oral pelo representante da empresa Taesa o senhor Glider Pereira Mendonça boa tarde senhora diretora senhores diretores demais ilustres colegas da agência que presentes demais ouvintes e as pessoas que nos acompanham pela internet a Taesa vem a presente aos senhores apresentar um resumo desse processo que trata do caso fortuito e força maior devido a arrastamento de árvores sobre LT por terceiros eu destaco e friso essa palavra arrastamento e peço atenção dos senhores que futuramente falaremos um pouco mais sobre ela isso se deve a uma disponibilidade da LT500KV em Serra da Mesa Grupo I Circuito 2 Antes de adentrar ao assunto peço permissão aos senhores diretores para falar um pouco sobre a missão a visão e os valores da Taesa a missão valores e visão foram definidos recente em tempo eles fazem uma conexão muito grande aqui principalmente com os valores com o efeito a prática do que a empresa procura e executa nos seus processos cotidianos então a missão hoje da Taesa é conectar o Brasil com a energia segura e confiável a nossa visão hoje é ser uma transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade e esse valor ele é muito amplo a questão da sua aplicação que vai desde ao valor aos acionistas ao valor à sociedade ao valor à parte cultural e ao valor também ao meio ambiente então a empresa preocupada sempre em devolver a sociedade de forma robusta e confiável o que ela recebe então cuidamos generalmente de pessoas hoje a empresa ela também está no great place to work como uma das empresas mais capacitadas e valorizadas pelos empregados e aqui é onde eu faço um link com o nosso pedido agimos com integridade construindo relações de confiança então a empresa hoje ela busca confiança tanto com o ANEL quanto com o ONS quanto com os demais agentes da sociedade e buscamos a excelência em tudo que fazemos voltando aqui ao ponto principal do processo o resumo do evento realmente foi uma ocorrência na LT500KV Serra da Mesa Grupo I e Circuito 2 e esse evento foi causado por um arrastamento de uma árvore essa ocorrência foi em maio de 2021 um tempo de indisponibilidade de 425 minutos e uma PV apurada de 4 milhões e meio acho que nessa imagem que está presente na tela para os senhores é um fator importante onde eu chamo a atenção para a localização da árvore onde está aqui nesse desenho nessa figura o ponto local onde houve o interesse de destinação dessa árvore e o local da falha e também em azul a faixa de servidão o que isso mostra é que o que a árvore ela estava totalmente fora da faixa de servidão e totalmente fora de qualquer controle da empresa que pudesse prever ou impossibilitar a ocorrência desse evento ou seja a árvore ela foi arrancada ela não foi feito um corte seletivo e ela foi arrastada por debaixo da linha de transmissão onde houve o fato a ocorrência aqui algumas imagens para ilustrar para os senhores o tamanho da copa da árvore onde ela foi arrastada volta a dizer novamente fora da faixa de servidão fora do controle da empresa e de uma forma que a empresa não havia imprensibilidade e inevitabilidade do caso na foto segunda do lado direito mostra que a partir do momento que a árvore foi arrastada houve uma tentativa de religamento da linha sem sucesso e houve então portanto o seu desligamento nessa próxima foto nós mostramos aqui que a árvore foi arrastada através do cabo de aço onde a gente mostra como ficou o caule a estrutura do indivíduo arbóreo totalmente destruído e nesse próximo evento nesse próximo foto onde a gente mostra foto ilustrativa de dois tratores que foram a partir do momento que passaram a arrastar essa árvore debaixo da linha de transmissão com o curto mostra-se que os pneus totalmente aqui destruídos com o poder do curto que foi causado nesse momento e mostra também que nesse evento ele não causou danos de morte aos tratoristas aos motoristas que a partir do momento que eles perceberam o curto eles saíram dos veículos dos veículos agrícolas e portanto não houve nenhum dano e fato seguinte houve o desligamento da linha chamando a atenção que trata de um evento imprevisível inevitável acho que nesse caso a gente chama atenção para esses dois fatores que é decorrente de uma ação negligente imprudente de terceiros estranhos de atividade da companhia isso faz um link muito grande com que os processos que foram analisados anteriormente no caso de caso fortuito fosse maior onde a gente mostra de forma clara que a empresa ela não teria nenhum papel de gestão nesse momento para que pudesse evitar o fato que ocorreu e nós trazemos aqui para conhecimento dos senhores as ações que foram rotineiras executadas pela companhia então dentro dos pré-requisitos que entende-se que eram previsíveis e realizáveis pela empresa a de prevenção campanha de conscientização local inclusive com registro de ações presenciais nessa fazenda onde o fato ocorreu não havendo registro de movimentação de máquinas e equipamentos de atividades agrícolas naquele local então a existência de tratores naquele local era totalmente um fato atípico que não era uma área de plantio ou algo que pudesse ser previsível pela companhia para amenizar logo que ocorreu o fato a utilização de ferramentas equipamentos e adotadas as melhores tecnologias de engenharia para identificação e reestabelecimento das instalações as ações contribuíram diretamente para reduzir o tempo da recomposição e para remediar um fato mais concreto que nós vamos utilizar é a utilização de vídeo de depoimento do próprio fazendeiro alertando outros proprietários para que não façam ações similares e trago respeitosamente aqui para a colocação dos senhores diretores como a empresa poderia evitar e prever o arrastamento de uma árvore de grande porte abatida fora da faixa de servidão e carregada de forma imprudente e responsável por terceiros por debaixo da LT e um outro ponto qual seria a orientação da ANEL para evitar que tal fato ocorresse na visão da companhia todas as ações foram adotadas e infelizmente não houve como evitar esse fato imprevisível inevitável então não se pode exigir adoção de ações abstratas inexequíveis das transmissoras requerir algo que não se pode executar afronta diretamente os princípios gerais da proporcionalidade e da razoabilidade então a Taesa ela discorda da aplicação da PVI neste caso o desconto da RAP caracterizará um desincentivo regulatório ao contrário de incentivar a companhia a buscar as melhores práticas a não isenção da PVI originada para uma ação imprevisível e inevitável considera que o concessionário assumirá todos os riscos do empreendimento e vai de encontro realmente ao que foi discutido anteriormente no parecer do ilustre senhor diretor Sandoval e referendado também pelos colegas que apresentaram as matérias anteriores não se pode atribuir interpretação extensiva ao que se entende por risco do negócio abarcando o dever de zelo por todo e qualquer evento inclusive por ações criminosas também pedimos caso ainda o senhor diretor não tenha considerado em seu parecer as manifestações da ilustre para a procuradoria federal que já foi também aventado já falado nos assuntos anteriores sobre os casos fortuitos e os riscos administrativos onde a procuradoria já entende similar ao que foi deliberado sobre a isenção da PVI para casos de fortuito externo e ausência de assunção de responsabilidade por risco integral dos agentes pedimos que o senhor diretor caso não tenha feito a consideração desses pareceres que considerasse em sua deliberação então quais são os pedidos da Taesa resumidamente que o recurso administrativo seja integralmente acatado uma vez que são presentes os pressupostos jurídicos necessários ao reconhecimento do caso fortuito externo para fins de excludente responsabilidade conforme relatado no processo e caso a decisão do diretor Sandoval Feitosa seja contrária que o processo fosse remetido à Procuradoria Federal Junta a Nel que fosse analisadas também as fundamentações apresentadas em parecer jurídico emitido pelo professor Floriano de Azevedo Marques protocolado na agência na semana passada pela Brat evitando-se portanto qualquer eventual judicialização sobre o processo agradeço a atenção dos senhores e coloque minha disposição agradeço ao senhor Glinder Pereira Mendonça representante da SAESA pela sustentação oral que a hora acabou de promover Procuradoria Como já até destacado a tribuna a Procuradoria não foi consultada em relação a esse caso então sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria Muito obrigado senhor Procurador me agradeço a manifestação do doutor Glinder representante da TAESA Bem senhores diretores o ponto central da discussão do presente processo ele se encontra aqui a partir do parágrafo 19 então peço licença para retomarmos a partir deste ponto no caso em análise entendo que se trata de risco inerente ao negócio e aqui senão vejamos o agente de transmissão conhece ou pelo menos deveria conhecer o traçado da sua linha considerando todos os resultados e desempenho que a TAESA possui seguramente faz uma excelente gestão da manutenção da sua linha e como eu disse no início na discussão de um dos processos aqui com relação aos balões considero manter o meu entendimento de que é muito difícil próximo do impossível que a empresa controle um balão que foi lançado a 100, 200, 300 quilômetros mas toda a área de influência da linha de transmissão é dever da empresa conhecer todo o relacionamento com as comunidades que interferem com a linha de transmissão naquele local quando da implantação da linha os relatórios que são elaborados de impacto ambiental impacto fundiário social toda essa problemática ela é previamente apresentada à empresa nem diria problemática essa realidade e algo pode mudar ao longo de 30 anos pode e aí é o momento onde a empresa se adapta a essa realidade então como eu já tinha dito a empresa conhece todos os proprietários da sua área de servidão próximo da sua área de servidão devendo portanto zelar pela segurança dessas instalações mantendo importante gestão junto aos proprietários de terra que vão desde a interação harmoniosa com as comunidades ali envolvidas como eu já falei aqui a exemplo da Eletronorte e não apenas a Eletronorte como outras empresas também possuem realização de programas educativos de combate a incêndio poda e retirada de árvores próximas às faixas de servidão tráfego de veículos de grande porte sob as linhas entre outras ainda que fossem comprovadas todas essas medidas pela característica intrínseca das linhas de transmissão e distribuição o presente caso se trata de risco inerente ao negócio de transmissão quanto maior a concessão maior será a certeza do concessionário de que seu serviço será impactado por ações sociais ou ambientais sendo inúmeras as dificuldades que serão enfrentadas ao longo do período de concessão sendo necessária a adoção de medidas para mitigar estes riscos mesmo que ainda se conviva com os mesmos dito isso cabe ao prestador de serviço realizar e manter atualizado levantamentos socioambientais e sua área de concessão que balizarão as ações e planos de negócio da empresa quanto a menção feita ao parecer 1, 2, 5 vale destacar que ele tratou de evento diverso queda de balão e pipas e somente firmou a tese em abstrato não tratou da análise de um caso concreto que eventos dessa natureza podem ser classificados como casos fortuitos e de força maior fazendo a ressalva de que abre aspas é temerário afirmar de forma categórica que eventos de uma mesma natureza possam sempre representar um caso fortuito ou de força maior isso foi brilhantemente pontuado pelo doutor Eduardo Estevam de que dado a dificuldade todos os casos tem que ser analisado em concreto isso porque é imprescindível a configuração das figuras a análise das peculiaridades do caso concreto quanto a citação do despacho 63 de 5 de julho de 21 que exarou de entendimento diverso e deixou de aprovar o parecer 200 da Procuradoria Federal também quero destacar que ele trata da queda de balões sobre linha de transmissão e portanto é vento de natureza distinta do que se avalia no presente processo por fim o parecer 411 analisou um caso de sabotagem e portanto não é comparável também ao caso concreto do exposto à indisponibilidade da função de transmissão linha de transmissão 500 KV Serra da Mesa Grupo e Circuito 2 que ocorreu em 4 de maio de 21 não se enquadra em caso fortuito ou força maior no âmbito da prestação do serviço de transmissão logo corrobora as análises realizadas pelo ONS e pelo SRT de que a PVI associada a essa indisponibilidade deve ser aplicada conforme estabelecido pela regulação vigente diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0062 25 de 2021 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Taesa em face ao despacho 4.041 emitido pela SRT que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento intempestivo da função de transmissão linha de transmissão Serra da Mesa Gurupi circuito 2 ocorrido em 4 de maio de 21 atribuído pela empresa ao arrastamento por terceiros de árvores sob a linha de transmissão este é o voto em discussão bom diretor sandoval faço aqui apenas uma observação até para concordar com o seu voto que esse é um caso em que chama atenção para alguns chamam atenção porque a pergunta pode ser sempre mas afinal por que é responsabilidade do concessionário se alguém passa com uma árvore que é o caso embaixo da sua linha quando o concessionário como o diretor sandoval coloca no seu voto quando o concessionário assume aquela responsabilidade de tomar conta daquele espaço onde ele tem a linha operando e para que a linha continue operando ele tem que ficar atento a tudo que está em volta inclusive aquilo que está fora da sua área de servidão então se você tem uma área uma árvore perdão muito alta que eventualmente possa cair e cair em cima da linha de transmissão isso vai ser um problema então ele tem que cuidar para que isso para que haja a devida proteção e isso me chama atenção até com todo o respeito e até parabenizo pela sua sustentação oral mas teve até uma expressão que foi utilizada na sustentação de árvores de grande porte então são exatamente árvores de grande porte que deve chamar a atenção do concessionário para que proteja a operação da linha então eu faço essa observação apenas para concordar integralmente com o voto que o diretor sandoval traz para a deliberação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Taesa em face do despacho 4041 de 2021 emitido pela SRT que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento intempestivo da função de transmissão linha de transmissão Serra da Mesa Gurupi circuito 2 ocorrido em 4 de maio de 2021 atribuído pela empresa ao arrastamento por terceiros de árvores sobre linha de transmissão próximo item item 8 da pauta processo 48.500.00.13.92 barra 2009 traço 66 assunto resultado da consulta pública número 51 barra 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das resoluções normativas 414 de 2010 545 de 2013 e 678 de 2015 no tocante aos critérios de entrada de manutenção e de saída de agentes no mercado de energia diretor relator sinal feitosa informa que é um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário a resolução normativa 678 de 2015 atualmente consolidada na resolução 1011 de 2022 estabelece os critérios para autorização de agentes comercializadores em 7 de junho de 2019 a CCE por meio da carta 718 encaminhou nota técnica 42 por meio da qual apresentou proposta de regra de comercialização elaborada para subsidiar a ANEL e os agentes de mercado para o aperfeiçoamento do mecanismo de segurança do mercado de energia elétrica em 25 de agosto de 2020 a CCE por meio da carta 790 encaminhou nota técnica 62 em substituição do conteúdo proposto por meio da nota técnica 42 segundo a CCE a nova nota técnica apresenta aprimoramentos em relação a proposta encaminhada anteriormente especificamente em relação aos critérios de entrada manutenção e saída dos agentes de mercado em 9 de julho de 2021 a CRM por meio da nota técnica 65 apresentou avaliação sobre a proposta encaminhada pela CCE recomendando naquele momento abertura de consulta pública com dispensa de análise de impacto regulatório dada a urgência sinalizada para obtenção de subsídios para alteração das resoluções 414 de 2010 545 de 2013 e 678 de 2015 com vistas ao aprimoramento dos critérios de entrada manutenção e saídas dos agentes do mercado de energia em 10 de agosto de 21 a CCE por meio da carta 4541 encaminhou complemento a nota técnica 62 e em 13 de agosto de 21 a CRM por meio da nota técnica 84 apresentou análise relacionada às referidas proposições complementares em 17 de agosto de 21 por ocasião da 30ª reunião pública ordinária foi instaurada a CP51 no período de 18 de agosto a 17 de setembro com vistas ao aprimoramento dos critérios de entrada manutenção e saída de agentes do mercado de energia em 9 de fevereiro de 22 realizou-se reunião com a agência reguladora de gás e eletricidade do Reino Unido Ofgen com o intuito de maior detalhamento sobre a crise enfrentada por comercializadores no Reino Unido no final do ano de 21 em 2 de março de 22 a SCRM emitiu a nota técnica 31 consolidando as suas análises e depois senhores diretores no dia 24 e 25 de março fiz reunião com os representantes da Abracel e CCR respectivamente este é o relatório sustentação oral da representante da Abracel a senhora Yasmin Martins de Oliveira caros diretores inicialmente a Abracel gostaria de reforçar seu total compromisso com o aumento da segurança de mercado nós temos clareza que um ambiente comercial mais seguro favorece as negociações e é a base para a tão almejada e urgente portabilidade da conta de luz nosso compromisso ele não é recente se comprova ao longo dos anos pelas inúmeras propostas apresentadas a ANEL como aquelas que visam aprimorar o registro dos contratos a liquidação financeira da CCE o aporte de garantias e o próprio monitoramento de mercado aqui nós ressaltamos que também defendemos a implementação de novos critérios para autorização dos agentes que efetivamente agregue insegurança para o mercado sem prejudicar o seu desenvolvimento tanto é que nós defendemos no passado uma proposta para acelerar o corte do agente inadimplente um dos pontos que foi discutido nessa consulta pública desse modo nós parabenizamos a agência o diretor relator e a área técnica pela construção dessa minuta de resolução que foi disponibilizada após ampla consulta pública apesar de entender que os aprimoramentos não deveriam ser aplicados apenas aos comercializadores a Abracel reconhece que a ANEL ouviu as principais contribuições do mercado e efetivamente reduziu burocracias que não agregam insegurança contudo um ponto nos chamou especial atenção que é a distinção entre comercializadores do tipo 1 e 2 esse tema é importante ressaltar ele não foi detalhado na consulta pública que não trazia uma definição dos critérios razão pela qual nós pleiteamos que não fosse implementado sem prévio detalhamento e debate público amplo sobre a proposta na nossa visão mesmo com o aumento da exigência do patrimônio líquido para 10 milhões para os comercializadores tipo 1 ainda há espaço para alavancagem além do patrimônio líquido o que gera riscos para o mercado além disso a segregação de agentes nesse aspecto tende a prejudicar a competição que é inerente aos comercializadores assim concluindo por entender que a segregação em tipo 1 e 2 não agrega segurança para o mercado a Bracel pede que esse ponto específico não seja considerado caso venha a ser o que não desejamos é fundamental ter uma transição para os agentes que já negociaram 30 mega médio e não possuem patrimônio líquido de 10 milhões muito obrigada a todos e bom dia eu gostaria de desculpe doutora Elisa procuradoria manifestação rápida esse caso aqui não houve pedido de parecer mas a questão aqui é técnico regulatória então não vejo necessidade de uma manifestação da procuradoria muito obrigado doutor Eduardo também agradeço a doutora Yasmin pela manifestação pelo que eu percebo da manifestação sustentação oral o único ponto trazido com relação a encaminhamento que estamos que foi recomendado pela área técnica que nós estamos acatando referente a distinção de comercializadoras hoje doutor Elvio nós temos comercializadoras que comercializam valores pequenos e algumas alguns milhares de megawatts e quanto que o critério para distinguir uma e outra é exatamente nenhum ou seja a exigência hoje é apenas que haja um capital social de um milhão de reais então há nitidamente a necessidade de exatamente em prol da competição exatamente criar essa divisão porque de outra forma em não havendo a a a a distinção nós iríamos para critérios que possam ser exagerados para pequenos comercializadores então nós explicamos isso e doutor Bene que está aqui explicou e com uma maestria tremenda eu não vou nem me arriscar a tentar replicar a didática que foi feita e que ao fim inclusive a própria CCE participou da reunião e esse ponto também não estava completamente compreendido e foi compreendido pela CCE quais foram as motivações que nos levaram a isso e um outro ponto é que eventualmente não houve discussão plena nós tivemos contribuições nesse sentido na consulta pública então com a devida e máxima venha doutor Yasmin o tema sim foi apresentado para discussão houve contribuições nesse sentido e nós temos bastante segurança ouvidos a própria Abracel a CCE todo o setor que participou da consulta pública inclusive fizemos uma reunião com a Ofgen o regulador inglês exatamente para nos cercarmos de algumas precauções que aquele mercado em que pese todas as diferenças que há tem enfrentado e que nós no futuro temos que estar preparados para não enfrentá-las então feito esse comentário inicial vou passar a palavra para o doutor Bene que vai fazer a apresentação técnica da matéria boa tarde a todos estão me ouvindo bem vou fazer a apresentação aqui do dos resultados da consulta pública 51 nós tivemos 179 contribuições 37% quase 38% aceita 25% parcialmente aceita e 36% não aceita então a gente teve um índice de acatar contribuições bem razoável eu achei importante inserir esse slide aqui que é para partir dando um panorama do que era a proposta da CCE que foi colocada em consulta pública para que em sequência a gente vá discorrendo sobre as alterações que a gente propôs então a Câmara ela inicialmente na primeira carta que ela enviou ela tinha proposto uma alteração de capital social de 1 milhão para 5 milhões de reais e ela propunha isso na entrada e na manutenção depois posteriormente a Câmara evoluiu o entendimento e concluiu que o capital social não seria uma variável adequada para trazer a segurança que ela buscava propôs alterar então para patrimônio líquido na entrada e na manutenção e aí por fim após algumas reuniões internas com os agentes eles foram dissuadidos de que o patrimônio líquido na entrada seria ruim seria uma barreira de entrada na medida que um comercializador novo por exemplo não teria esse patrimônio líquido disponível possivelmente e aí eles alteraram para essa proposta final que está em tela que é na entrada se cobra capital social na proposta deles 5 milhões de reais na manutenção se cobra o patrimônio líquido em 5 milhões de reais na entrada tinha uma série de outros itens os principais a gente vai passar aqui nos próximos slides eu destaco aqui a questão de não possuir débitos em empresas atreladas societariamente lá na CCE não está em monitoramento ou apresentar comercializador inativa há mais de 12 meses e na parte de manutenção informações financeiras auditadas envio de informações requeridas pelo monitoramento validação prévia em caso de alteração societária uma série de outros itens e um ponto bem importante aqui que eu destaquei em vermelho é caso não sejam cumpridos todos os requisitos de manutenção o que aconteceria com esse agente o desligamento da CCE e revogação da autógrafa ou seja passado um ano se eu chamasse esse agente a comprovar patrimônio líquido de 5 milhões de reais e ele não comprovasse na proposta da CCE a gente partiria para o desligamento desse agente e depois revogação da autógrafa na parte de saída tem a questão da redução dos prazos de suspensão as garantias financeiras que a gente alteraria lá para iniciar de imediato o processo de desligamento perda dos requisitos para estar no ACL para os consumidores e sanção de monitoramento essa era a proposta tendo em vista essa proposta já prevendo que essa questão de não cumprimento de critério de manutenção poderia ser algo um pouco severo a NEL propôs já na abertura de audiência pública uma possibilidade de segmentação então a gente colocou na proposta na minuta que foi para a abertura de consulta pública o que foi chamado de tipo 1 e tipo 2 para segmentar os comercializadores e deixamos livre para que os agentes comentassem enfim discorressem e mandassem suas contribuições nesse sentido então bem a maioria das contribuições que a gente recebeu sobre esse tema de tipo 1 e tipo 2 foram no sentido de solicitar que a NEL gerasse um maior detalhamento sobre os critérios o que seria essa classificação que constava no minuto de resolução ao invés de ser propositivo a gente teve contudo uma contribuição que falava que poderia ser feita uma segmentação por porte que foi o que de fato a gente foi analisar a análise que a gente realizou foi fazer uma análise de um banco de dados montado com todos os contratos de compra e venda do segmento de comercialização de janeiro de 2020 a setembro de 2021 a gente fez um trabalho de clusterização e esse trabalho de clusterização que está ali na figura à direita mostrou algo interessante para a gente que a gente resolveu detalhar e aqui eu trago o mês de julho para conseguir apresentar de uma forma mais detalhada a gente identificou que aquele pontinho azul escuro ali embaixo à esquerda ele representava 40% de todos os comercializadores que a gente tem na CCE e identificamos que 40% dos comercializadores negociam 1,2% de toda a energia comercializada pela classe lembrando essa fotografia é julho de 2021 ou seja a gente tem 40% dos comercializadores que negociam 1,2% de toda a energia da classe e a gente tem 60% dos comercializadores que negociam 98,8% de toda a energia da classe olhando isso a gente pensou poxa não nos parece adequado tratá-los de forma igual na regulamentação que a gente tem hoje a gente tem que tratá-los de forma igual por quê? porque eles são iguais todos os dois apesar de um comercializar um volume pequeno e outro comercializar um volume enorme pelo gráfico vocês conseguem ver tem comercializador que chega a negociar quase 3 giga médio por mês o fato é que hoje mesmo pequenininho consegue na CCE negociar 3 giga médio então como eles são iguais na CCE a gente não teria como tratá-los de forma distinta só que a gente volta a lembrar pela proposta da CCE se ele não atinge um critério de patrimônio líquido o que acontece com ele? desligamento poxa, mas é razoável às vezes é um comercializador pequeno não tem aquele patrimônio líquido mas ele opera certinho está há vários anos na CCE então a gente foi trabalhar a proposta para tentar suavizar a proposta da CCE com relação a esse ponto bem para aqueles esses 40% de comercializadores aqui que negociam 1,2% de toda a energia a gente identificou que eles negociam sempre menos de 30 megawatts médios e o que a gente fez? a gente fez um trabalho de pegar o cenário que foi o cenário que desencadeou toda essa discussão aqui que é o descolamento de preço que teve em fevereiro de 2019 a gente teve um PLD médio aí na faixa 45 reais no norte 443 no sudeste gerou todo aquele não cumprimento de contratos bilaterais vários deles se querem chegaram a entrar na CCE e a gente foi simular se eu pegar o maior comercializador daqueles 40% que é o 30 megawatts médio e colocar ele comprando 100% dessa energia no norte e vendendo 100% dessa energia no sudeste naquele cenário de fevereiro de 2019 o que isso representaria para o mercado de curto prazo? a gente identificou que representaria uma exposição negativa de 8 milhões de reais 270 mil reais por megawatt médio e o que isso representa para o mercado de curto prazo? então a gente fez o trabalho de pegar toda a energia aquele 1,2% de todos os comercializadores 40% dos comercializadores fazer esse mesmo cenário totalmente comprado no norte totalmente vendido no sudeste com descolamento de preço de fevereiro de 2019 e a gente chegou a uma exposição negativa de 300 milhões de reais o que é que são 300 milhões de reais de exposição negativa no MCP caso os 40% dos comercializadores não cumprissem com o pagamento dos débitos no MCP representaria para 7 mil agentes ou seja mais da metade dos agentes da CCE um impacto inferior a 15 mil reais ou seja não nos parece um número que gere um risco sistêmico insuportável para o mercado posto isso a gente achou interessante a gente propor a manutenção dos dois tipos que constam na minuta de abertura de consulta pública e definindo tipo 1 como sendo comercializadores que não teriam limite para registro de contratos na CCE ou seja o que a gente tem hoje e o tipo 2 seriam agentes que teriam uma limitação de 30 MW médios para venda no sistema da CCE vejam bem a gente não está pegando os comercializadores que negociam abaixo de 30 MW e falando vocês vão ter limitação no sistema da CCE a opção é livre é o que eu destaquei embaixo a opção é livre o que ele tem que fazer para poder ser um comercializador que negocia sem limite é comprovar um patrimônio líquido mínimo então a gente achou por bem acatar três contribuições que sugeriam o aumento do patrimônio líquido para 10 milhões de reais tendo em vista também a simulação que a gente fez no slide anterior que deu aquela possível exposição de 8 milhões de reais e basicamente funcionaria da seguinte forma você é um comercializador você quer negociar ilimitado quero comprove patrimônio líquido mínimo comprovou você pode negociar da forma que você negocia hoje você não comprovou o patrimônio líquido mínimo não diferentemente da proposta da CCE que eu ia fazer o processo de desligamento e revogação da outorga do agente eu vou apenas limitar o seu risco travando o limite de venda no sistema da CCE ou seja a proposta que a gente está trazendo aqui na verdade ela suaviza a proposta da CCE não acatar ter um tipo 2 na verdade acatar o que a proposta da CCE colocava desde o princípio significa mandar para desligamento vários comercializadores que eu tenho certeza fazem um ótimo trabalho na atividade de comercialização então essa proposta a ideia é estabelecer distinções tirar barreiras de entrada então imagine o caso de um comercializador que ele quer entrar na CCE ele vai começar do zero ele vai montar uma empresa um CNPJ novo vai começar a comercializar ele não vai ter barreira de entrada ele não precisa comprovar um patrimônio líquido de 10 milhões de reais ele vai poder começar a comercializar e conforme ele crescer e ele conseguir montar um patrimônio líquido ele vai poder naturalmente avançar e solicitar que ele passe a ser um comercializador que consiga não ter limite para registro de contratos isso o doutor Sandoval anda muito em linha com aquela conversa que a gente teve com a Ofgem em que eles vão fazer um monitoramento mais próximo dos comercializadores até eles chegarem a uma robustez financeira eles usarem esse termo a partir daquele momento o comercializador começa a não ter um acompanhamento de perto do regulador então eu volto a destacar a proposta para o tipo 2 é ao invés de eu desligar o agente que não atinge um requisito de patrimônio líquido eu limito o risco travando o limite de venda bem então posto isso o que a gente fez de alteração em relação a proposta originária da CCE e eu vou passar cada um dos itens critérios de entrada manutenção e saída nos critérios de entrada como eu havia colocado a CCE tinha sugerido um aumento de patrimônio de capital social de 1 milhão para 5 milhões a gente está propondo que apenas seja feita uma praticamente atualização monetária que vai para 2 milhões lembrando o agente solicita uma autorização hoje na ANEL ele solicita a autorização ele tem que comprovar o patrimônio ou capital social de 2 milhões de reais mas ele quer hoje mesmo começar a comercializar sem limite no sistema da CCE basta ele ir junto à CCE comprovar patrimônio líquido de 10 milhões de reais pela nossa proposta e ele já passa a ser um comercializador que pode comercializar sem qualquer trava sem qualquer limite se ele conseguir esse requisito daqui a 3 meses ele vai a CCE comprova daqui a 3 meses daqui a 3 meses ele começa a operar sem limite na proposta da CCE o primeiro ano a gente teria um risco a gente não teria o comercializador comprovando patrimônio líquido para poder comercializar sem limite tinha originalmente uma proposta de se exigir um contrato de locação com um período mínimo de 2 meses a própria CCE um pouco antes da abertura da consulta pública mandou uma carta dizendo que não ratificava aquela proposta então a gente acatou vários pedidos para retirar essa proposta mesma coisa se aplica a exigência de responsável técnico com certificação de operador do mercado CCE não ratificou a proposta várias contribuições vieram no sentido de retirar a gente acatou certidão de antecedentes criminais a gente manteve para o sócio pessoa física não permitia a emissão de certidão da CCE para agentes participantes de grupos econômicos que estejam em monitoramento em razão de conduta atípica monitoramento em razão de conduta típica significa um agente que geralmente teve alguma inadimplência no mercado de curto prazo e a CCE colocou ele em monitoramento até que a solução seja sanada e para comercializadores inativos essa parte a gente não acatou para uma questão prática então assim um comercializador que a cada 364 dias ele fizesse um registro de um contrato por menor que fosse na CCE ele já não estaria sujeito a esse item então a gente achou que a proposta acabava por sendo inócuo e a gente achou preferível retirar e tiveram várias contribuições também solicitando a retirada da proposta condicionar a emissão do parecer opinativo da CCE ao pagamento de débitos deixados por outra empresa atrelada societariamente isso é super razoável foi mantido permitir nomes semelhantes para empresas do mesmo grupo econômico é o caso de uma comercializadora que se chama X pede para abrir uma segunda comercializadora XX então tem um nome parecido mas é do mesmo grupo econômico a gente pela norma atual vidaria agora não vai vedar mais a título de curiosidade eu coloquei aqui um slide mostrando o capital social dos comercializadores hoje na Câmara a gente tem 30% dos comercializadores já com capital social acima de 10 milhões 12% 5 e 10 milhões 18% entre 1 e 5 milhões e 40% em torno de 1 milhão ou seja a gente já tem vários comercializadores que já abrem com um capital social acima do que está sendo requerido na norma atualmente com relação aos critérios de manutenção são aqueles critérios que anualmente no aniversário da outorga vai ser feito um check up dos critérios de manutenção pela CCE a gente agregou ali a questão de informações financeiras auditadas balanças serem assassinados pelo contador a questão de atualização cadastral a gente impôs que isso tem que ser mantido pelo agente colocamos uma sanção de bloqueio dos sistemas da CCE caso não seja feita uma atualização cadastral é algo relevante importante a questão de percentual mínimo de colaboradores certificados assim como na abertura a gente retirou também acatamos várias contribuições a própria CCE retirou a proposta questão de documentação jurídica regularidade fiscal idoneidade econômica financeira e técnica foi mantido a gente retirou a questão de declaração de apetite de risco a gente recebeu várias contribuições falando que não existiria uma padronização poderia burocratizar a gente achou por bem nesse momento retirar sem prejuízo de reavalia futuramente um ponto importante também revalidar previamente o processo de autorização quando há alteração do controle societário ou seja evitar que você tire uma autorga para uma empresa depois você faz uma alteração societária e você burla o processo de autorização da ANEL na questão dos critérios de saída tem um aprimoramento que foi mantido no fechamento as normas de garantias financeiras então assim garantias financeiras eu olho qual que é a exposição do agente se esse agente tem uma exposição negativa eu chamo um aporte de garantias se ele não faz um aporte de garantias ele for um agente vendedor eu corto o contrato de venda até zerar a exposição dele no mercado de curto prazo na norma anteriormente eu só iniciava desligamento quando eu tivesse corte de contrato por três meses consecutivos ou quatro meses alternados no universo de dois meses agora se você tiver um corte de contrato já no primeiro mês a gente já inicia o processo de desligamento obviamente se a gente for sanar o prejuízo que ele gerou bilateral comprovar isso junto a câmara o processo de desligamento é encerrado ele vai para monitoramento então não tem prejuízo mas a gente já iniciaria o processo de desligamento que é acelerar o processo de saída de agentes que estejam trazendo problema no mercado a questão de perda de requisitos para um consumidor estar no ACL é uma proposta da câmara de quando um consumidor tivesse um montante de uso que fosse reduzido e ele passasse de deixar de ter um porte para estar no ACL fosse feito o desligamento dele da CCE a gente recebeu algumas contribuições e avaliamos que para que esse assunto prospere a gente tem que discutir junto a regulamentação do retorno dele obrigatório ao ACR não seria razoável a gente imaginar um consumidor que está de implante porque apenas perdeu o requisito de estar no ACL a gente iniciar um desligamento e ele sofreu um corte a suspensão então a gente acha que a gente teria que regulamentar junto a questão de volta ao ACR uma possível exposição involuntária então a gente achou preferido destacar da proposta e tratar isso separadamente e talvez o principal ponto do processo de saída é o processo que a gente tem hoje de suspensão hoje a gente tem lá o que está em tela é o que a gente tem hoje vigente a gente faz uma emissão do TN lá pela CCE quando você tem uma inadimplência ou a gente tem 10 dias para se manifestar no final dos 10 dias sai um comando de um sistema da CCE para a distribuidora indicando que tem que ser feito o corte da suspensão e a distribuidora faz uma nova notificação do agente fazia isso já foi retirado na resolução 1000 e depois ele tinha um prazo de 15 dias para fazer o corte a resolução 545 fala que ele tem que cortar até 30 dias de receber o TN da CCE isso aqui está em tela ou seja a gente levaria 10 dias do TN mais 30 dias para fazer o corte a gente levaria até 40 dias para fazer o corte a gente faria entre o dia 25 e o dia 40 a proposta que foi para a audiência pública é essa que está aqui em tela então seriam uns 10 dias do TN o TN da CCE já seria notificação para o consumidor de que ele está sujeito ao corte em caso de não solucionar o inadimplemento essa proposta algumas distribuidoras reclamaram que o prazo ficaria muito exíguo para o corte e a gente ainda identificou que no limite a gente teria problema em cumprir o prazo legal que é se notificar o consumidor com 15 dias de antecedência então a gente acatou uma contribuição recebida e a proposta ficou desse jeito aqui a CCE emite o TN esse TN vai estar em procedimento de comercialização a necessidade de deixá-la claro que vai ser feita a suspensão após 15 dias no final dos 10 dias sai a notificação da CCE para a distribuidora dizendo que ela deve efetuar a suspensão entre o dia 5 e o dia 10 ou seja ela vai ter um prazo maior para realizar no final entre o dia 5 e o dia 10 quando ela fizer a suspensão se encerra esse processo como a gente pode ver em relação ao que a gente tinha originariamente a gente vai ter um prazo de suspensão que vai ser entre 15 e 20 dias antes a gente tinha entre 25 e 40 dias ou seja a gente teve uma redução bem interessante em prazo de suspensão o que por sua vez reduz o valor de inadimplemento que fica na CCE quando a gente é desligado tem essa apresentação estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida bem doutor obrigado também aqui agradeço ao doutor Júlio que está aqui presente ao Beni mais uma vez ao Otávio ao Pedro esse tema nós quando fizemos a abertura da consulta pública até colocamos doutor um prazo de 30 dias tentei fiz um grande esforço para tentar pautar ainda no ano de 21 mas não foi possível mas trazemos agora o voto e assim a nossa percepção foi o que eu comentei nas reuniões que tivemos com a CCE com a Ofgen com a Bracel Flora é possível fazer é possível conseguir o mesmo resultado por exemplo com monitoramento o sistema melhor de garantias eu falei olha até concordo mas o começo de tudo é o critério de entrada é o critério de saída é o critério de manutenção e nós não temos as ferramentas ainda que permitiriam com precisão com a curiosidade suficientes fazer uma uma gestão melhor da segurança do ambiente de comercialização principalmente no ambiente que se inaugurará nos próximos anos então tivemos alguns eventos também foi falado olha tivemos um ou outro evento foi episódico não existe esse risco todo que se está vendo mas naturalmente nós temos os critérios atuais eles são muito permissivos na entrada muito permissivos eles são muito restritivos para fazer o desligamento das comercializadoras praticamente o que a gente percebe é que algumas empresas fazem alguns movimentos elas conseguem elas ficam em default na câmara depois já entram com o processo de abertura de nova comercializadora deixando o prejuízo para trás isso com os eventos que tivemos nos últimos anos de alguma forma foi 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 está sendo tratado a CCE faz uma análise recomenda numa nota técnica para a SCG e a partir desse histórico eventualmente não é aberto a nova comercializadora mas isso não está explicitamente previsto em norma é isso que nós estamos propondo e como tudo aqui na ANEL é um processo de aprimoramento daremos esse passo eu diria esse grande passo para no futuro eventualmente com todas as ferramentas funcionando a gente fazer a a a a os aprimoramentos que forem necessários vou pedir licença também mais uma vez para não fazer a leitura do voto dado a brilhante apresentação feita pelo bene e passo direto a leitura do dispositivo do voto que diante do acima exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.003.92.2009 voto por autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que estabelece os critérios de entrada manutenção e saída dos agentes do mercado de energia elétrica este é o voto em discussão só vou cumprimentar aqui as áreas técnicas que trabalharam e aí também o bene pela apresentação que uma didática excepcional sempre falo aqui que algumas apresentações aqui elas criam um problema para a ANEL porque os outros vão ter que seguir o mesmo padrão então está de parabéns não só pela apresentação mas também pela proposta inteligente porque eu acho que essa é uma proposta inteligente isso que o bene colocou aqui inclusive de colocar o patrimônio se não tem o patrimônio não vai comercializar acima de um determinado patamar então acho que isso é bastante positivo para a segurança do mercado simples como isso né doutora uma última uma última também se me permitam quando nós concluímos as análises eu fiz questão e falei para as unidades técnicas publiquem a nota técnica porque temos que ter humildade que eventualmente algum ajuste ainda pudesse ser feito então também esse foi um ponto muito positivo bem e também diretor sandoval a gente está falando de um processo super relevante né então quero agradecer a apresentação realizada pela SRM feita pelo bene né e parabenizar a relatoria do processo e a própria área pelo trabalho realizado né com a entrega de hoje agradeço também a sustentação oral da Bracel realizada pela Yasmin aqui a gente tem a entrega de uma dessas frentes de atuação né para melhoria de segurança do mercado de energia o regulamento ele trata da autorização para comercialização de energia ele é de 2015 né esse regulamento que trata dessa autorização e desde então o mercado livre teve um aumento de agentes participantes e também dos montantes de negociação né então é bem oportuno o aprimoramento dos critérios de participação nesse ambiente né isso porque a gente está falando aqui da abertura de mercado que é um dos principais pilares na modernização do setor elétrico e nesse caminho a gente vai ter aí uma expansão ainda maior no mercado livre então acho que a proposta de classificação dos comercializadores pelo porte né que foi objeto de discussão na sustentação oral caracterizada pelo tipo 1 e 2 ela é uma ferramenta que ao meu ver ela não cria barreiras de entrada né a esses novos agentes de comercialização e também traz ao mesmo tempo ela traz ali mais exigências para as instituições de maior porte dado que o maior dado todo o potencial o maior potencial de dano ao mercado né que esses que essas instituições de maior porte podem trazer então eu entendo que a definição de comercialização tanto do tipo 1 quanto do tipo 2 ela conseguiu ponderar ali a segurança necessária para o mercado né quando estabelece critérios mais rígidos para esses comercializadores maiores e limitar a comercialização para os agentes de menor porte e também a participação de comercializadores de diferentes portes né o que vai aí ao encontro com a modernização do setor e os preceitos da abertura de mercado e eu acho que outro ponto de melhoria que eu gostaria de registrar que é a alteração dos prazos de notificação e suspensão de fornecimento dos consumidores livres e na de implantes acho que a proposta ela conseguiu ali reduzir o prazo em 20 dias e manter os critérios dispostos na resolução nas resoluções da ANEL acho que é mais um aprimoramento aí que aumenta bastante a segurança do mercado e também só fazendo referência aqui a sustentação oral da Yasmin eu agradeço aqui o reconhecimento do esforço da ANEL em dar voz a todos os agentes do mercado e eu concordo que esse aprimoramento deve agregar segurança ao mercado sem prejudicar o seu desenvolvimento eram essas as considerações que eu tinha a trazer se não houverem mais manifestações abro pra votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade decidiu por autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que estabelece critérios de entrada manutenção e saída de agentes do mercado de energia próximo item item 15 da pauta processo 48.500 002464 barra 2017 traço 01 48.500 003691 barra 2017 traço 45 assunto recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas ATR 22 transmissora de energia SA e astral seguradora SA em face do despacho número 3038 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões de concessões permissões e autorização de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 2 de 2014 diretor relator Elvin Neves informe que há um pedido de sustentação oral para este item ATE 22 transmissora de energia SA sagrou-se vencedora no leilão de transmissão número 7 de 2013 ganhando o lote B referente a linha de transmissão de 500 KV Marimbondo 2 Campinas cuja concessão foi regulada por meio do contrato de concessão número 2 de 2014 estas instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 36 meses contados da data de assinatura desse contrato nos termos da sua cláusula segunda no entanto em razão da inadimplência contratual e após a devida instrução do processo o contrato de concessão assim como os demais contratos do grupo a Bengoa a Bengoa construção do Brasil limitada foi caducado por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia número 373 de 19 de setembro de 2017 em vista da declaração de caducidade da concessão a ANEL instaurou o processo com vistas à execução da garantia culminando com a publicação em 13 de dezembro de 2018 do despacho 3038 da SCT em janeiro de 2000 a SCT que está aqui representada no nosso plenário pelo superintendente Ivo em janeiro em janeiro de 2019 a ATE 22 e a securadora impuseram recursos administrativos em face do despacho da SCT e tais recursos foram apresentados com pedido de efeito suspensivo os quais foram indeferidos nos termos dos despachos número 81 e número 149 de 11 de janeiro de 2019 e de 18 de janeiro de 2019 respectivamente em 18 de fevereiro de 2019 por meio da nota técnica número 71 a SCT analisou os argumentos constantes dos recursos administrativos mantendo a decisão contida no despacho 3038 os quais foram encaminhados à liberação da diretoria colegiada e distribuídos ao diretor relator designado à época em 15 de abril de 2021 a ATE 22 e o grupo a Bengou apresentaram requerimento administrativo solicitando que fosse realizada conciliação significando dizer uma celebração de acordos relativamente aos processos do grupo a Bengou em tramitação na agência em 29 de abril de 2021 por meio da nota técnica número 244 em atendimento à solicitação do diretor ou relator a SCT e a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade a SFE concluíram pela aplicabilidade da penalidade de multa em 6 de julho de 2021 o grupo a Bengou apresentou novo requerimento com vistas à suspensão dos processos pelo prazo de 180 dias tendentes à inscrição em dívida ativa à execução de garantias e ou atos executórios das multas administrativas atinente às transmissoras e aqui o conjunto de transmissoras da ATE 16 até a ATE 24 em 13 de julho de 2021 por meio do decreto 2133 a diretoria colegiada da ANEL decidiu conhecer dos recursos administrativos decorrentes desse despacho o contestado bem como dos novos requerimentos para no mérito suspender por 3 meses a tramitação dos processos de execução de garantias associados aos contratos de concessão do Grupo Abengou e demais processos correlacionados em curso na ANEL sendo esse passível de renovação e autorizar que seja criado um grupo de trabalho voltado a avaliar a possibilidade de acordos administrativos em sede de aplicação de penalidade ou execução de garantia por inexecução do contrato adicionalmente a seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. Manifestou interesse na tratativa de acordo para encerramento de forma amigável dos sinistros associados às concessões em questão bem como solicitou a suspensão temporária do trâmite desses processos em 13 de outubro de 2021 por meio do despacho número 3161 a diretoria colegiada da ANEL decidiu prorrogar por 3 meses a suspensão da tramitação dos processos de execução de garantia da garantia de fiel cumprimento em 25 de janeiro de 2022 o diretor relator se declarou impedido para relatar os processos e estes foram a mim distribuídos em redistribuídos em 2 de março de 2022 na 8ª sessão de sorteio público ordinário em 11 de março de 2022 o grupo ABENGOA requereu a suspensão da tramitação dos processos pelo prazo de 180 dias em 18 de março de 2022 realizei reuniões com a SCT a SFE e a Procuradoria Federal junto ao ANEL e o representante das empresas do grupo ABENGOA é o relatório temos uma sustentação oral o representante da Austral Seguradora SA o senhor Murilo Bruner excelentíssimos senhores diretores dessa Agência Nacional de Energia Elétrica uma boa tarde refiro-me aqui nessa oportunidade aos processos administrativos 48500.002464 barra 2017 traço 01 e 48500.003691 barra 2017 traço 45 nessa oportunidade será julgado recurso administrativo interposto pela Austral Seguradora SA contra o despacho de número 3038 barra 2018 que determinou a execução em seu valor integral de seguro-garantia de feo-cumprimento que foi emitido pela Austral em benefício da tomadora ATE 22 no âmbito de contrato de concessão celebrado com esta agência a pretensão de execução dessa garantia pauta-se no alegado inadimplemento integral do contrato pela ATE 22 consequente declaração de caducidade e portanto possibilidade de execução da garantia em seu valor integral nós já tivemos na sessão anterior excelências a possibilidade e oportunidade de trazer em síntese os nossos argumentos no recurso administrativo nós aproveitamos essa oportunidade para de maneira muito breve retomar esses argumentos e começo pela prescrição pela preliminar de prescrição da pretensão de execução da ANEEL uma vez que a alegada paralisação das obras que justificou a decisão de execução da garantia ocorreu em 27 de novembro de 2015 no entanto a seguradora só foi avisada desse fato em 8 de agosto de 2017 ou seja um ano e sete meses depois portanto houve superação do prazo prescricional de um ano estabelecido no artigo 206 inciso 2 a linha B do código civil relativo a pretensão do segurado contra a seguradora ainda sob esse mesmo fundamento há que se considerar que houve o aviso tardio de sinistro porque a seguradora só foi comunicada da sua ocorrência um ano e sete meses após a sua efetivação o que nos termos do artigo 771 do código civil também conduz a perda do direito de indenização securitária uma vez que o aviso tardio implica um agravamento do risco e obsta a oportunidade da seguradora de adotar medidas a fim de mitigar os efeitos potencialmente danosos do sinistro no mérito excelências o que nós defendemos é que não é possível a determinação de execução do valor da pólice em seu valor integral unicamente porque houve a declaração de caducidade do contrato de concessão é princípio básico dos contratos de seguro princípio indenitário ou seja a seguradora responde em caráter subsidiário apenas ao valor limite máximo da pólice desde que em correspondência aos efetivos prejuízos sofridos pelo beneficiário do seguro ou seja tendo ocorrido efetivamente um inadimplemento contratual no presente caso é preciso que em processo administrativo próprio os prejuízos que a NEL sofreu em função desse inadimplemento sejam apurados e comprovados e só então pode poder-se afalar em algum valor indenizatório que deve corresponder à exata extensão dos prejuízos e não não sendo possível a cobrança do valor integral da pólice sob pena e risco de enriquecimento indevido da administração pública nós trouxemos aqui em nosso recurso manifestações anteriores da CGCOV nesse mesmo sentido e precedentes judiciais que têm reconhecido e garantido o direito da seguradora a prévia quantificação dos danos sofridos pela administração antes de qualquer pretensão de execução de apólice seguro-garantia nesse sentido também há que se considerar que na apuração desses prejuízos devem ser levados em consideração valores indenizatórios que a concessionária tenha em faça da ANEL especialmente indenização por bens reversíveis valores esses que devem ser compensados com qualquer valor devido pela concessionária ANEL ou seja é preciso que seja feito encontro de contas entre os créditos mútuos havidos entre concessionária e ANEL só após essa compensação verificar-se se a ANEL de fato é credora de algum valor porque é possível que essa compensação resulte na conclusão de que ela é na verdade devedora e não credora e aí em caso de inadimplemento da concessionária pode-se então cogitar da execução da garantia de novo no exato valor e limite dos prejuízos comprovados e demonstrados mas jamais no valor máximo da pólis sem essa prévia apuração portanto excelência do nosso pedido é de que o recurso administrativo seja provido para que se declare anulidade do despacho hora recorrido o despacho 3038 barra 2018 seja porque a pretensão de cobrança da ANEL em face da seguradora prescreveu seja porque houve aqui um aviso tardio de sinistro e portanto um agravamento de risco que conduz a perda da indenização a perda do direito ao recebimento da indenização securitária no mérito pedimos que o despacho seja reformado para que seja afastada a ordem de cobrança do valor máximo da pólis a fim de que se instale um processo administrativo no qual os prejuízos sofridos pela ANEL sejam apurados demonstrados haja compensação com valores que sejam de titularidade da concessionária e só então havendo algum valor a que a ANEL efetivamente seja credora possa-se cogitar da possibilidade de execução da garantia no limite dos prejuízos até o limite máximo da pólis esse o nosso pedido nós agradecemos mais uma vez a atenção e desejamos a todos um bom dia de trabalho agradeço a sustentação oral realizada pelo representante da empresa procuradoria Bom, senhores diretores aqui mais uma vez estamos tratando aqueles casos da Bingo que são já tem bastante tempo aqui eu já participei da primeira reunião quando os representantes da Bingo vieram aqui dizer que não iam conseguir entregar a obra bom em relação a esse caso específico nós temos aqui uma sequência de processos que vão tratar dessa questão de execução de garantia envolvendo empreendimentos que eram da Bingo gostaria aqui só de pontuar algumas coisas que foram alguns pontos que foram trazidos aqui algumas questões que foram trazidas pela sustentação oral em relação primeiramente a questão da prescrição a procuradoria já tem o entendimento de que a prescrição na verdade não é no prazo de um ano é uma prescrição quinquenal então não estaria prescrito e da mesma forma nós entendemos que a forma de contagem que foi feita pelo representante pelo ilustre patrono da seguradora está equivocada porque ele parte do princípio que a partir do momento em que há paralisação que a partir dali você já teria que comunicar o sinistro nós entendemos que se fosse feito isso a gente teria que ficar a todo momento fazendo comunicação de sinistro para a seguradora porque se a obra atrasa um dia porque ela atrasou um dia que no dia seguinte eu já vou ter que comunicar um sinistro eu tenho que ter todo um processo eventualmente aquele atraso pode ser compensado ali na frente e só quando eu tenho a certeza que aquele atraso não vai conseguir ser expurgado ou então a obra não vai ser entregue é que é aí que eu vou começar a pensar em executar a garantia então assim não faz sentido eu contar o prazo da data da paralisação da obra porque isso aí acontece a torta direita é corriqueiro então eu entendo que o ato que você tem que contar nesse caso aqui da Bengoa que foi uma execução total é do ato que declarou a caducidade aí sim eu já sei que tem uma execução total e a partir daí eu já sei que o sinistro ele está caracterizado então feito esse esclarecimento em relação a preliminar o ponto que nós vamos tratar aqui e que a procuradoria vem orientando a diretoria que nesses casos a gente viu aí que da sustentação oral que sempre vem essa 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 alegação de que é necessária a quantificação dos prejuízos para você poder executar que nós realmente já tivemos alguns embates na justiça nós perdemos né algumas dessas ações né que que determinavam para a ANEL que fizesse essa pré-quantificação de prejuízo para só então poder executar que em vez de seguir por esse caminho que fosse adotado o caminho de aplicar a multa aquela é o mesmo caso lá do CUS né quando a gente falou da que é a natureza daquela multa recisória é pré-quantificar prejuízo então não preciso pré-quantificar prejuízo quando eu aplico a multa então aplicando a multa é essa discussão sobre pré-quantificação de prejuízo ela simplesmente cessa então a orientação da procuradoria vem sendo nesse sentido né de que em vez de você executar de forma direta a garantia que aplica-se que seja aplicada né a multa a multa editalícia que ela é diferente daquela multa da antiga 163 hoje 846 né que é uma multa administrativa e essa multa não essa multa compensatória pelo fato da não entrega do objeto da licitação né e aí a procuradoria no parecer 088 ela já disse que o limite dessa multa não seria os 2% lá que é da lei 9427 que trata especificamente da multa administrativa que o limite seria no caso 10% que é o valor da garantia o limite máximo da garantia e quando há inexecução total né por causa de caducidade que poderia né que na verdade deveria não deveria haver dosimetria que você se aplica a penalidade no percentual ao máximo que é definido né pra garantia então é esse ponto e assim outro ponto que também sempre é colocado né sempre a gente vem aqui as defesas elas batem muito nessa questão é da necessidade de haver um processo específico né mesmo você já tendo feito lá o processo pra apurar a inadimplência já tendo aplicado uma sanção de caducidade que você reabra um um contraditório uma ampla defesa pra que o o empreendedor que que cometeu a falta que ele possa novamente é expressar ali seu o seu a sua defesa e fazer as suas alegações que a procuradora está dizendo que os atos que já foram praticados no outro processo que apurou a inadimplência pode ser aproveitados nesse processo de multa né porque na verdade o que o que você está discutindo é a mesma coisa que a inadimplência as consequências né que são diferentes né no caso eu posso ter caducidade eu posso ter ainda essa multa né eu posso suspender lá pra ele participar de licitação essas são consequências do fato mas o fato é a inadimplência e nesses casos né na grande maioria dos casos esse contraditório e ampla defesa ele já foi exercido né então não haveria necessidade de uma reabertura de processo só pra repisar as razões que já foram já foram produzidas em outros atos em outros processos né então eu acho que dá pra fazer esse apanhado assim né do que do que eu entendi meio da procuradora em relação a esses casos e eu vi que em relação a esse processo específico não teve um parecer da procuradoria mas eu acho que a gente já tem esse entendimento tão consolidado em outros casos que realmente eu acho que não haveria necessidade eu acho que basicamente são os comentários que eu teria a fazer ok eu vou dispensar aqui comentários em relação ao que foi apresentado na sustentação oral porque o procurador Eduardo Ramalho já fez as observações em relação a cada um dos pontos e vou passar diretamente a fundamentação do voto quanto ao mérito portanto trata-se de análise sobre a conveniência e oportunidade de prorrogação da suspensão da tramitação dos processos de execução de garantia de fiel cumprimento por execução total dos contratos de concessão do grupo a Bengoa e demais processos correlacionados de execução de garantias a barra aplicação de penalidades em curso na ANEL nos termos do item 1A do despacho 2133 de 13 de julho de 2021 cujo prazo foi prorrogado por três meses por meio do despacho 3161 de 13 de outubro de 2021 publicado em 22 de outubro de 2022 portanto vencido em 22 de janeiro de 2022 mesmo com o prazo de vigência da suspensão vencido em 11 de março de 2022 o grupo a Bengoa solicitou sua prorrogação alegando alegando que ainda não foi possível finalizar os trâmites e os estudos necessários à realização do acordo administrativo não tendo a suspensão sido prorrogada mais uma vez de ofício por esta diretoria e que o grupo de trabalho instaurado para avaliar a possibilidade de acordo administrativo nos processos da requerente ainda não apresentou seu parecer final em que pese as empresas do grupo a Bengoa relatarem que o tempo de suspensão estabelecido não foi suficiente para avançar na análise para efetiva efetivação desculpe dos pretendidos acordos em 6 de outubro de 2021 apresentaram formalmente uma proposta de acordo a ANEL naquela oportunidade relataram que abre aspas a penalidade imposta independente da natureza jurídica punitiva e indenizatória fixa em 10% sobre os investimentos pactuados na contratação no contrato de concessão cuja fundamentação jurídica para lavratura foi a lei 8.166 de 93 nos termos da nota técnica 3.4.6 da SCT de 22 de 5 de 2020 mas que a penalidade imposta se encontra em desacordo com o previsto no contrato de concessão a resolução ANEL 63 de 2004 e da ANEL e a lei federal de regência fecha aspas entendem também palavras da empresa ao fixar a penalidade em 10% sobre os investimentos foram citados como fundamento da ação legal os artigos 86 e 87 inciso 1 da lei 8.666 contudo referidas prescrições legais exigem expressamente previsão de multa e seus parâmetros no edital ou contrato ou seja entendem que diferentemente dos editais mais atuais em que os limites aplicáveis em caso de penalidade de multa são previamente estipulados entre 0,001% a 10% do valor do investimento previsto pela ANEL para cada lote leiloado o edital do leilão de transmissão número 7 de 2013 não apresenta tais limites logo a ANEL não teria como aplicá-los restando tão somente a aplicação das penalidades estabelecidas na resolução normativa 63 de 2004 por fim aduzem que aspas abertas ainda que omisse o contrato tanto a multa contratual como a multa administrativa estariam limitadas em cada caso ao percentual de 2% da resolução ANEL 63 e apresentaram a proposta de conciliação de forma a contemplar a imputação de forma acumulada a multa editalícia barra contratual e multa administrativa com termos repactuados em consonância com o teor do contrato de concessão as normativas da ANEL e a legislação fecha aspas como multa editalícia barra contratual entende que o valor máximo de multa aplicável às concessionárias deve equivaler a até 2% sendo a base de cálculo o faturamento anual da receita anual permitida na RAP assim considerando que a RAP estabelecida no contrato de concessão foi de 52 aproximadamente 52 milhões de reais propuseram o pagamento a título de multa editalícia barra contratual o valor de 1.279.211 reais devidamente corrigidos pela SELIC até setembro de 2021 já em relação a multa administrativa entende que o valor máximo de penalidade aplicável também seria 2% da RAP e propõe também o pagamento do mesmo valor também devidamente corrigido pela SELIC até setembro de 2021 a seguir eu trato de alguns algumas considerações que demonstram porque esse pleito não deve prosperar primeiramente porque a proposta confunde a aplicação das penalidades editalícias em razão da inexecução total de obras com a aplicação de multa pecuniária em razão do atraso da implantação dos empreendimentos e em razão da baixa qualidade dos serviços prestados pela concessionária autorizada ou permissionária conforme estabelecia a resolução 63 de 2004 que foi hoje é a atual resolução 846 de 2019 como citou o procurador Eduardo Ramalho em relação a dosimetria conforme entendimento consolidado na agência exemplificado no parecer da própria procuradoria o parecer 88 de fevereiro de 2019 o valor máximo da multa contratual ou editalícia por descumprimento do prazo para entrada em operação empreendimentos de transmissão licitados é de 10% do investimento previsto o que inclui a inexecução total esse percentual resulta do limite legal estabelecido para o valor da garantia de execução do contrato nos termos do parágrafo terceiro do artigo 56 da lei 8666 e aqui eu cito o trecho do parecer 88 dessa forma uma vez caracterizada a inexecução total do contrato de concessão a penalidade a ser aplicada em desfavor da concessionária de 10% do investimento informado no anexo 4 do contrato acredito portanto que a inexecução total é fato suficiente para que a ANEL estabeleça maior alíquota percentual por fim uma vez caracterizada a inexecução total das obras e a aplicação da dosimetria proposta entendo que eventual proposta de conciliação termo utilizado pela empresa não deveria passar pela mera negociação da redução das penalidades aplicáveis sob pena de fragilizar os processos de fiscalização existentes isso porque ao concordar com a proposta apresentada pelas empresas significaria aplicar uma penalidade de multa desproporcional a um evento de tamanha gravidade em relação aos demais processos do grupo Abengoa o que representaria um sinal regulatório contrário ao desejado que é o de garantir o melhor comportamento dos agentes de transmissão para garantir a implantação das instalações de transmissão tempestivamente por essas razões entendo que não é conveniente nem oportuno e tampouco atende ao interesse público a prorrogação da suspensão dos trâmites dos processos administrativos de execução de garantia associados aos contratos de concessão do grupo Abengoa e demais processos de execução de garantia e aplicação de penalidades de mesma natureza quanto a desconstituição de determinados atos relativos à execução direta da garantia a proposta aportaria número 373 de 2017 em seus parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro define que compete a ANEL adotar as providências decorrentes da declaração de caducidade inclusive quanto à aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no contrato de concessão nesse sentido a SCT decidiu por meio do despacho 3038 de 2018 pela execução direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 2 de 2014 respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa o objetivo da garantia de fiel cumprimento é assegurar que as obrigações firmadas sejam cumpridas minimizando os riscos assumidos pela administração ao conceder a terceiros a prestação dos serviços de energia elétrica por outro lado a inadimplência relativamente ao pagamento de multas aplicadas pela ANEL pode ser superada também pela execução das garantias aportadas conforme estabelece o edital de leilão número 7 de 2013 confirma-se a legalidade desse encaminhamento adotado pela ANEL em diversos processos já julgados pela diretoria colegiada do próprio Grupo Abengoa um deles inclusive já transitado em julgado no Poder Judiciário e como também já foi aqui bem defendido e considerado pelo procurador Eduardo Ramalho em pareceres emitidos sobre o tema a Procuradoria Federal esclarece que por ser uma penalidade mas forma de satisfação de sanção a garantia de fiel cumprimento serve também para ressarcir a inadimplência do agente no tocante às multas aplicadas pela ANEL desse modo o seguro-garantia abrange o pagamento de multas e indenizações resultantes do inadimplemento das obrigações assumidas na mesma linha a superintendência de seguros privados a SUSEP na circular número 477 de 30 de setembro de 2013 define que o seguro-garantia também se presta à cobertura dos valores devidos pelo segurado inclusive das multas e indenizações decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador aplicação de multa por inexecução contratual inexecução total ou parcial do objeto de outorga encontra amparo no artigo 38 da lei 89-87 de 95 no artigo 87 da lei 8666 de 93 bem como nas disposições editalícias e contratuais por essa razão entendo ser cabível no presente caso a aplicação da penalidade editalícia a partir da conversão deste processo de execução direta da garantia na aplicação da multa por inexecução total do objeto contratado para tanto será necessário desconstituir atos decisórios que trataram da execução direta da garantia de fiel cumprimento com a desconstituição desses atos procedimentos administrativos subsequentes também perdem sua validade tais como os ofícios emitidos pela SAF quando notificou a tomadora e a seguradora pelo recolhimento dos valores da garantia nesse sentido a aplicação da multa vai ao encontro do próprio comando judicial pois o prejuízo a ser coberto pela pólice será o eventual não pagamento da sanção pecuniária relembro que a própria procuradoria por meio do parecer da nota perdão número 24 de 2021 já esclareceu sobre primeiro a possibilidade de ser aplicada a multa após a caducidade do contrato de concessão e segundo a possibilidade de acumulação da caducidade da multa e terceiro a desnecessidade de processo específico para instruir a aplicação da multa feito isso passo a análise da aplicação da penalidade de multa a aplicação está prevista na lei 866 e nos editais de transmissão constitui competência originária da diretoria colegiada delegada ao titular da SFE nos termos da portaria 4477 de 2017 no caso em tela a aplicação da penalidade de multa depende da desconstituição de decisões sobre a execução direta da garantia de fiel cumprimento o que não compete às áreas técnicas assim a semelhança do que ocorreu em outros processos a assessoria do então diretor relator solicitou a instrução técnica necessária à aplicação da multa com a devida motivação da dosimetria em resposta a SFE e a SCT apresentaram sua análise com base nos documentos constantes do processo referentes à execução do seguro garantia segundo procedimento defendido pela procuradoria federal e adotado em procedimentos semelhantes como consta de diversos pareceres sobre a matéria a procuradoria federal defende a possibilidade de aproveitamento dos atos realizados no processo administrativo de execução da garantia do seguro garantia sendo desnecessária realizar nova intimação das empresas quando já se manifestaram sobre a inexecução contratual desse modo a definição da pena prescinde de nova manifestação da ATE 22 tendo em vista a completude da instrução processual que culminou na abertura do processo de execução da garantia direta da garantia ademais vale esclarecer que a aplicação da penalidade de detalícia ou contratual ora em análise consiste em nova decisão administrativa e portanto sujeita a interposição de pedido de reconsideração a serem endereçados à diretoria e colegiado nos termos da norma de organização anel número 1 no que se refere à motivação da dosimetria a aplicação da penalidade de multa decorre do descumprimento da condição estabelecida no edital e no contrato de concessão e tem previsão no item 13 do edital do leilão número 7 transcritos aqui no voto conforme entendimento consolidado na agência exemplificado no parecer número 88 o valor da procuradoria o valor máximo da multa contratual ou editalícia por descumprimento do prazo para entrar em operação de empreendimentos de transmissão licitados é de 10% do investimento previsto o que inclui a inexecução total esse percentual resulta do limite legal estabelecido para o valor da garantia de execução do contrato nos termos do parágrafo terceiro do artigo 56 da lei 8666 dessa forma uma vez caracterizada a inexecução total do contrato de concessão no caso contrato de concessão número 2 a penalidade a ser aplicada em desfavor da concessionária é de 10% do valor de investimento informado no contrato de concessão como consta da análise apresentada pela SFE o valor total do investimento previsto no contrato de concessão atualizados a valores de março de 2021 pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA é de 469 milhões de reais 469 785 493 reais logo a multa de italícia contratual a ser aplicada deve ser de 10% desse valor equivalente portanto a aproximadamente 47 milhões de reais passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 002464 de 2017 01 e 48.500 00369 1 2017 45 voto por indeferir o pedido de prorrogação da suspensão da tramitação dos processos de execução de garantia de fiel cumprimento por inexecução total dos contratos de concessão do Grupo Bengoa e demais processos de execução de garantia barra aplicação de penalidades correlacionadas em curso na ANEL e considerando o indeferimento do pedido de suspensão da tramitação dos processos voto por revogar o item 5 do despacho SCT número 3038 de 2018 referente a execução direta das garantias ratificar todos os atos administrativos dos instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual com exceção do despacho número 3038 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão número 7 no valor atualizado até março de 2021 e aproximadamente 47 milhões de reais correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 2 de 2014 e no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a ATE 22 pela sua diferença e por fim na hipótese de pagamento da multa caso não existam outros débitos perante a ANEL determinar que seja liberada a garantia de fiel cumprimento é o voto tem discussão eu só queria aqui fazer um registro aqui de parabéns ao diretor a área também durante a leitura do voto eu fui me recordando aqui de um processo que guarda alguma semelhança mas de fato nenhum prejuízo no setor de transmissão foi tão grande quanto esse da Bengoa até hoje o sistema de transmissão ainda não se recompôs da quantidade de obras que a empresa deixou de fazer por conta disso nós tivemos restrições de geração nas usinas do norte do Brasil Belo Monte Belo Monte essencialmente discutimos uma carga administrativa pesadíssima com relação a este processo mas também as remediações que tivemos que fazer discutir vestimento turbinável prejuízos para esse gerador específico então me causa realmente espécie que ainda se questione a aplicação de uma multa que ela é infinitamente menor do que todos os prejuízos que esse grupo econômico trouxe ao Brasil então eu estava me lembrando aqui do processo da TGO Transenergia de Goiás que foi um processo também que houve execução de garantia de execução da garantia de fiel cumprimento na ocasião havia um pedido de excludente de responsabilidade então a área julgou o pedido de excludente de responsabilidade nós negamos o pedido de excludente e aproveitamos todos os atos exatamente como o diretor está fazendo está propondo aqui e aplicou-se a penalidade na empresa e utilizou-se lá o recurso da garantia de fiel cumprimento que estava para pagamento da penalidade e assim qual a maior penalidade possível a obra não foi feita querer discutir ainda algum valor residual em cima disso não cabe não cabe em hipótese alguma então já antecipo a minha concordância integral com o voto do diretor Elvio Guerra perfeito votação acompanho o voto do doutor Elvio eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o pedido de prorrogação da suspensão da transmissão dos processos de execução de garantia de fiel cumprimento por inexecução total dos contratos de concessão do grupo Abengoa e demais processos de execução de garantia e aplicação de penalidade correlacionados em curso na ANEL e a diretoria decidiu ainda considerando o indeferimento do pedido de suspensão da transmissão dos processos de execução de garantia de fiel cumprimento aplicação de penalidade na ANEL para revogar o item 5 do despacho 3038 de 2018 emitido pela SCT e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo processo item 16 processo 48500 03698 barra 2017 traço 67 assunto conversão do processo de execução direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 20 de 2014 em aplicação da penalidade de multa em razão de inadimprências que culminaram na caducidade da outorga da ATE 24 transmissora de energia SA diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item A ATE 24 transmissora de energia SA sagrou-se vencedora no leilão de transmissão número 1 de 2014 no lote 6G cuja concessão foi regulada por meio do contrato de concessão número 20 de 2014 essas instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 36 meses contados da data de assinatura deste contrato nos termos da sua cláusula segunda no entanto em razão da inadimplência contratual e após a devida instrução do processo contrato de concessão assim como os demais contratos do grupo abengoa foi caducado por meio da portaria do ministério de minas de energia número 373 de 19 de setembro de 2017 essa portaria em seu parágrafo segundo do artigo primeiro define que caberá adotar as providências decorrentes da declaração de caducidade inclusive quanto a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no contrato de concessão como consequência com fundamento na nota técnica 523 da SCT e conforme o despacho 3476 de outubro de 2017 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição de energia elétrica decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato número 20 de 2014 o despacho citado foi objeto de recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo o pedido de efeito suspensivo foi negado pelos despachos 3925 de 21 de novembro de 2017 o mérito foi analisado na nota técnica 197 de 23 de março de 2018 também da SCT culminou no despacho 659 de 23 de março de 2018 no qual a superintendência conhece e nega provimento ao recurso submetendo a deliberação da diretoria colegiada por fim o recurso administrativo teve seu provimento negado em última instância administrativa nos termos do despacho número 532 de 26 de fevereiro de 2019 em 28 de março de 2019 a procuradoria federal de Antoanel mediante a cota número 400 informou sobre a emissão de parecer de força executória proferido nos autos do mandato de segurança número 100 número 107 633 impetrado pela ATE 23 transmissora de energia SA objetivando a suspensão nulidade do despacho 532 de 2019 em 13 de julho de 2021 por meio do despacho 2133 a diretoria colegiada da ANEL decidiu conhecer dos recursos administrativos de concorrentes do despacho número 3038 citado também no processo anterior bem como dos novos requerimentos para no mérito de novo aqui suspender por três meses a execução das garantias e autorizar a criação no grupo de trabalho para discutir o tema em 13 de outubro de 2021 por meio do despacho 3161 a diretoria colegiada da ANEL decidiu prorrogar por três meses a suspensão da tramitação dos processos de execução da garantia de fiel cumprimento em 25 de fevereiro de 2022 o diretor-relator se declarou impedido para relatar o processo que foi a mim distribuído em 10 de janeiro de 2022 em 25 de fevereiro de 2022 solicitei a SCT e a SFE a instrução do processual necessária para a aplicação da multa por inexecução total do contrato com devida motivação da dosimetria em 7 de março de 2022 por meio do memorando número 25 a SFE apresentou a nota técnica número 10 em que recomenda a aplicação da multa e de talice em desfavor da TE24 no valor de aproximadamente R$ 55 milhões de reais é o relatório temos uma sustentação oral do representante da Australseguros Murilo Bruner como do primeiro do item anterior excelentíssimos senhores diretores dessa agência nacional de energia elétrica uma boa tarde faça referência ao processo administrativo número 48500 ponto 003698 barra 2017 traço 67 e falo em nome da seguradora austral seguradora S.A. e peço licença nessa oportunidade a trazer a baila algumas considerações quanto a deliberação que será levada a efeito na reunião da data de hoje 12 de abril de 2022 acerca da possibilidade de conversão do processo de execução da garantia que foi apresentada pela ATE 24 no âmbito do contrato de concessão número 20 barra 2014 garantia essa que consistiu na pólice emitida pela Austral Então conversão dessa garantia em aplicação de penalidade de multa em função do inadimplemento do contrato de concessão pela ATE 24 e consequente declaração de caducidade O que nós gostaríamos de trazer nessa oportunidade a consideração de vossas excelências é em primeiro lugar o fato de que a seguradora havia já impetrado o mandado de segurança contra o despacho e ofício que determinaram a execução da garantia em seu valor integral com fulcro no fato de o contrato de concessão ter sido alvo de declaração de caducidade havia já sido concedido a liminar e nós trazemos a consideração de vossas excelências os fatos de que o mandado de segurança foi julgado em primeiro e segunda instância em ambas a segurança foi concedida reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo da seguradora a que qualquer execução da garantia seja precedida de processo administrativo próprio no qual sejam apurados os prejuízos efetivamente experimentados pela agência em função da caducidade do referido contrato de concessão de concessão portanto qualquer determinação que se chegue no presente momento deve considerar que nenhuma ordem de execução da garantia pode ser direcionada à seguradora se não em observância ao que se determinou no âmbito do referido mandado de segurança em segundo lugar caso se entenda pela continuidade da apreciação da possibilidade de aplicação de multa à tomadora do seguro concessionária no caso nós queríamos apenas trazer a consideração de vossas excelências que em primeiro lugar não nos parece possível a simples conversão dos atos administrativos já realizados até o momento como sugere-se na nota técnica número 10 barra 2022 por quanto é necessária a apuração das circunstâncias que se referem a ensino de implemento a gravidade da infração e a dosimetria da pena e isso há de ser feito em processo administrativo próprio é o que determina o artigo 22 da resolução normativa 846 de 2019 da ANEL e nos parece necessário que seja observado e em especial porque pretende-se aqui a segunda nota técnica número 10 a que me referi a aplicação de multa no valor de 10% do investimento do contrato quando na realidade a aludida resolução 846 prevê que qualquer multa deve observar o máximo de 0,5% da receita anual permitida em caso inclusive em caso no qual a gente ainda não entrou em operação disse aqui na nota técnica número 10 que essa previsão não se aplicaria porque o agente não entrou em operação e portanto haveria que se considerar o percentual de 10% previsto no artigo 56 da lei 8666 no entanto esse dispositivo da resolução normativa 846 que me referi estabelece qual seja o artigo 21 parágrafo 3 que a forma de cálculo da multa é justamente para a hipótese em que a gente não entrou em operação defende-se na nota técnica número 10 outro 5 que a aplicação do percentual de 10% com base no artigo 56 da lei 8666 mas nós queremos trazer aqui a consideração que esse artigo não trata de aplicação de penalidade ou dosimetria de multa mas apenas do limite de garantia que pode ser observado em casos de obras de grande vulto que é o de 10% portanto nos parece que o artigo 56 da lei 8666 não subsidia a intenção de aplicação de multa e ademais a nota técnica número 10 refere-se à possibilidade de aplicação de multa com base nos termos do edital e contrato e por isso seria cabível aqui esse percentual de 10% ocorre que o edital no presente caso a cláusula 13.1 estabelecia que a penalidade de multa deveria ser calculada e aplicada conforme os artigos 81 86 e 87 da lei 8666 e o artigo 87 no seu inciso segundo diz que a multa deve ser calculada abro aspas na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato fecho aspas e o contrato de concessão na sua cláusula décima previa que as multas deveriam ser calculadas nos termos da lei 9427 de 96 e das resoluções normativas da ANEEL sendo certo que a resolução 846 de 2019 é a resolução que regulou o inciso 10 do artigo 3 da referida lei 9427 portanto nos parece que o próprio contrato prevê a necessidade de observança dos critérios da resolução 846 de 2019 nesse sentido excelência se decidir-se pela possibilidade de aplicação de multa contra a tomadora aqui do seguro a concessionária até 24 nos parece necessário que seja instaurado no processo administrativo próprio para que haja dosimetria da pena observados os limites percentuais máximos do artigo 3º inciso 10 da lei 9427 de 96 e dos artigos 8 e 11 da resolução normativa 846 barra 2019 da ANEEL sem prejuízo volto a dizer que se considere que qualquer execução da garantia deve considerar em primeiro lugar a responsabilidade subsidiária da seguradora em segundo lugar que o mandado as decisões judiciais em mandado de segurança impetrado pela seguradora determinam a breve instauração de processo administrativo para a quantificação dos prejuízos sofridos pela ANEEL em terceiro lugar qualquer indenização deve respeitar a esses valores de danos comprovados até o limite máximo de garantia da pólice eram esses excelências os pontos que nós queremos trazer a apreciação de vossas excelências e a consideração de vossas excelências na deliberação que será realizada na data de hoje agradecemos a disponibilidade e atenção e desejamos um bom dia de trabalho a todos agradeço a sustentação oral realizada pelo representante da empresa procuradoria bom senhor diretor sobre esse caso na minha manifestação anterior eu acho que já já rebati os argumentos que foram agora também repisados principalmente em relação a essa questão do limite da multa que está sendo defendido que o limite seria o limite da resolução 63 846 e nós não parecer 088 2019 já afirmamos o entendimento que o limite é de 10% então eu acho que esse ponto já está vencido e um ponto só para ficar bem claro a questão do mandato de segurança das decisões judiciais que tem que ficar claro que o objeto do mandato de segurança é a impossibilidade que a seguradora play-t é impossibilidade da ANEL executar a garantia sem o prévio a quantificação dos prejuízos e não é o que se trata quando a gente vai pelo caminho da aplicação da multa porque não estamos nem tratando ainda de execução de garantia quando a gente aplica a multa a gente está aplicando uma uma disposição digitalista que permite no caso de implemento total que seja aplicada uma multa compensatória e eu só vou começar a falar em execução de garantia e aí poderia começar a ter alguma relação com o mandato de segurança se o tomador no caso a Bengoa ela não pagar a multa eu só vou executar a garantia nessa hipótese em que o próprio infrator não faz o pagamento e mesmo nessa hipótese eu não cairia na impossibilidade que foi trazida aqui pelo patrono da seguradora porque a multa ela justamente substitui essa quantificação de prejuízo então na verdade eu vou estar executando o pagamento da multa e não quantificação de prejuízo então não tem nenhuma relação e a própria Suzep já disse isso claramente quando se aplica a multa não tem mais que se falar em codificação de prejuízo o que está sendo segurado aqui é o pagamento da multa e não mais codificação de prejuízo então é só para deixar isso bem claro bem da mesma forma que no caso anterior eu não vou me prender aqui as observações feitas na sustentação oral até porque são dois processos muito semelhantes e praticamente idênticos especialmente nos casos nos pontos que foram abordados pelo procurador Eduardo Ramalho e aqui a gente está também tratando da conversão do processo de execução da garantia em aplicação de penalidade então eu vou se a diretora Elisa se o diretor Sandoval concordarem a fundamentação ela é basicamente a mesma então eu vou dispensar a leitura da fundamentação vou passar diretamente ao dispositivo se vocês concordarem estou vendo que há concordância então diante do exposto do que consta no processo 48.500 003698 2017 67 voto por primeiro desconstituir os despachos 3476 de 13 de outubro de 2017 3925 de 21 de novembro de 2017 659 de 23 de março de 2018 e 532 de 26 de fevereiro de 2019 ratificar todos os atos administrativos instrutórios que foram produzidos no curso processual aplicar a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 1 de 2014 no valor de aproximadamente 55 milhões de reais a preços de janeiro de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 20 de 2014 quarto na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e por fim no caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a sua quitação respondendo a ATE 24 pela diferença é o voto em discussão em votação acompanho o voto do eminente relator da matéria doutor Elvio também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu por desconstituir os despachos 3.473 de 13 de outubro de 2017 3.925 de 21 de novembro de 2017 659 de 23 de março de 2018 e 532 de 26 de fevereiro de 2019 decidiu também ratificar todos os atos administrativos e instrutórios que foram produzidos no curso processual e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo item os próximos itens 17 e 18 serão lidos na sequência item 17 48 mil processo 48.500 0036 97 barra 2017 traço 12 assunto conversão do processo de execução direta de garantia em aplicação de penalidade de multa em razão do descumprimento de obrigações estabelecidas no contrato de concessão número 15 de 2014 pela te 23 transmissora de energia SA diretor relatora original Elisa Bastiwa diretor pedido de vista o doutor Elvio Neves Guerra item 18 na sequência processo 48.500 0036 93 barra 2017 traço 34 assunto decisão judicial proferida com vistas a declarar anulidade do despacho número 2542 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução de garantia de fiel de cumprimento do contrato de concessão número 9 de 2013 em desfavor da ATE 19 transmissora de energia SA também diretora relatora original doutora Elisa Bastiwa diretor relator com voto vista Elvio Neves Guerra não há sustentação oral para esses itens bem diretor Elisa diretor Sandoval se vocês da mesma forma que no caso anterior se vocês concordarem eu vou passar diretamente para o dispositivo mas justificar aqui o que me levou a pedir vista desses dois processos que eu estava com os dois processos anteriores também da Bengoa e que tratavam de temas semelhantes de solicitações semelhantes então eu entendi que seria melhor pedir vista para que todos fossem deliberados em conjunto e eventualmente se houvesse alguma alteração a ser proposta no voto original da diretora Elisa eu o faria nessa sessão e eu não estou propondo nenhuma diferença ao contrário só concordando integralmente com os dois votos os dois casos então se vocês permitirem eu passaria diretamente a leitura do dispositivo então para o primeiro caso diante do exposto do que consta no processo 48.500.003.697.2017.12 acompanho integralmente o voto da diretora relatora apresentado na oitava reunião pública ordinária da diretoria de 2022 e para o segundo caso diante do exposto do que consta do processo número 48.500.003.693.2017.34 acompanho integralmente o voto da diretora relatora apresentado na nona reunião pública ordinária da diretoria de 2022 são os votos bem antes de abrir para a discussão quero aqui dizer que vou manter os meus votos o voto tanto para o item 17 quanto para o item 18 mantendo a coerência no que foi deliberado nos itens anteriores que são casos similares então é em discussão tem votação vou colocar o item 17 para a votação eu acompanho bem o voto da diretora Elisa que foi integralmente acompanhado pelo diretor em seu pedido de vista sendo assim a diretoria por unanimidade decidiu acompanhar o voto da diretora relatora e estabeleceu em desconstituir os despachos 3.608 de 2017 número 3.923 de 2017 número 659 de 2018 número 532 de 2019 também ratificar todos os atos administrativos dos instrutórios que foram produzidos no curso processual aplicar a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 1 de 2014 da ANEL no valor de 119.896.425,91 a preços de janeiro de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 15 item 5 na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e no caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para sua quitação respondendo a até 23 transmissora de energia pela diferença coloco agora o item 18 para a votação eu também acompanho igualmente ao voto anterior o voto da diretora o voto condutor da diretora Elisa que fora acompanhado integralmente pelo voto visto do diretor Elfo sendo assim a diretoria declara que a diretoria por unanimidade dos votantes acompanhando o voto da diretora relatora decidiu em cumprimento a decisão judicial proferida no mandato de segurança descrito no dispositivo de voto desconstituir o despacho 2542 de 2018 emitido pela SCT e o despacho 379 de 2019 ratificar todos os atos administrativos de instrução processual foram produzidos no curso do processo e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo processo faremos uma inversão na pauta o próximo item a ser deliberado será o item 7 processo 48.500 0055 84 barra 2017 traço 51 assunto resultado da consulta pública número 46 barra 2021 instituída convite-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes das distribuidoras diretor diretora relatora Elisa Basso Silva a lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 alterou a redação da lei 9.074 de 95 e incluiu o parágrafo 13 ao artigo 4 para permitir que as distribuidoras negociem com consumidores livres contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado conforme regulamentação da ANEL por sua vez o decreto 9.143 de 2017 autoriza as distribuidoras a negociarem energia no ACL por meio de contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado de consumidores comercializadores geradores e autoprodutores em atenção a esses comandos normativos a resolução 824 de 10 de julho de 2018 estabeleceu os critérios para a venda de excedentes que trata o parágrafo 3 do artigo 4 da lei 9.074 de 1995 gestando criado o mecanismo de venda de excedentes a resolução normativa 833 de 2018 aprovou as regras de comercialização de energia elétrica para operacionalização do MVE com início de vigência a partir de fevereiro de 2019 posteriormente a resolução 904 de 2020 consolidou a regulamentação associada ao MVE e aos demais mecanismos de gestão contratual das distribuidoras e revogou a resolução 824 dentre outras no âmbito da audiência pública número 33 que tratou das regras de comercialização para 2020 diversos agentes contribuíram para que fossem exigidas garantias financeiras para a participação dos agentes compradores no MVE por meio da portaria 6.171 de 2019 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020-2021 incluindo a nova atividade de aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes para as distribuidoras novamente durante a primeira fase da consulta pública 42 que tratou das regras de comercialização para 2021 a exigência de aporte de garantias financeiras no MVE foi requisitada pelos agentes mediante a carta 772 de 2020 a CCE encaminhou a ANEL a nota técnica 55 referente à proposta de metodologia de constituição de garantias financeiras para participação no MVE por sua vez por meio da carta 966 de 2020 a CCE encaminhou proposta de alterações nas regras e procedimentos de comercialização para a operacionalização das garantias financeiras para o MVE conforme metodologia proposta na nota técnica 55 em 8 de dezembro de 2020 por meio da portaria 606 6606 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 em que a atividade de aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes de distribuidoras foi renumerada para 76 e passou a prever abertura de consulta pública para tratar do tema durante o primeiro semestre de 2021 na sessão do sorteio público ordinário número 44 de 2020 o processo foi distribuído para a minha relatoria por meio da nota técnica 62 o relatório de análise de impacto regulatório número 3 ambos de 5 de julho de 2021 a SRM apresentou análise a respeito da proposta encaminhada pela CCE de instituição de garantia financeira para o MVE e recomendou abertura de consulta pública em cumprimento ao item 76 da agenda regulatória em 27 na 27 reunião pública ordinária de 2021 realizada em 27 de julho de 2021 a diretoria colegiada instaurou a consulta pública 46 na modalidade de intercâmbio documental no período entre 28 de julho a 10 de setembro de 2021 com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento da resolução 904 das regras e procedimentos de comercialização com vistas à implantação de garantias financeiras no MVE a análise das contribuições recebidas na consulta pública 46 consta na nota técnica número 30 de 25 de fevereiro de 2022 que consolida a proposta de regulamentação da matéria é o relatório procuradoria procuradoria não foi consultada nesse caso mas também não se enxerga uma questão jurídica a ser dirimida sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria trata-se do resultado da consulta pública número 46 instaurada com vistas a colher de subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação que trata de venda de excedentes das distribuidoras e pelas razões expostas a seguir eu voto por aprovar a emissão de resolução normativa e das respectivas regras e procedimentos de comercialização conforme minutas anexas e encaminhamento da SRM para estabelecer as exigências de aposta de garantias financeiras para participação dos agentes compradores no MVE bem eu solicitei uma apresentação técnica da área para detalhar todo o processo então solicito a SGE que aprojete por gentileza bom dia a todos irei apresentar a análise das contribuições realizadas pela SRM para o fechamento da CP número 46 de 2021 que tratou das garantias financeiras para o mecanismo de venda de excedentes o MVE foram recebidas na consulta pública 80 contribuições das quais 34 foram aceitas ou parcialmente aceitas e 46 não foram aceitas primeiramente irei apresentar aspectos gerais relativos às garantias financeiras para o MVE e posteriormente irei falar das principais alterações realizadas em virtude das contribuições recebidas para todos os proponentes compradores do MVE será exigida a garantia financeira de participação sendo que os lances que esses proponentes compradores poderão oferecer no mecanismo estarão limitados à garantia financeira aportada caso o agente comprador não seja vencedor a garantia financeira de participação será liberada no entanto caso o agente comprador seja vencedor a garantia financeira de participação é retida até o aporte da garantia de fiel cumprimento do contrato já a garantia financeira de fiel cumprimento do contrato será exigida de todos os compradores vencedores do MVE exceto no produto mensal como será dito mais à frente essa garantia visa garantir o pagamento do contrato por pelo menos um mês para os produtos de preço fixo e garantir o pagamento de parte de eventual multa recisória em caso de produto por preço variável ao final dos contratos essa garantia poderá ser liberada gradualmente ou ser utilizada no pagamento da própria liquidação do MVE as garantias financeiras elas devem ser dinâmicas de rápida execução e fácil gestão com relação às modalidades e tipos de garantias que serão aceitas serão aceitas as mesmas garantias aceitas para o MCP conforme convenção de comercialização atual na resolução 957 de 2021 antiga resolução 622 de 2014 eu iria apresentar agora as principais alterações realizadas com base nas contribuições recebidas na CP primeiramente eu irei tratar dos produtos mensais tanto preço fixo quanto preço variável em função das contribuições recebidas não haverá necessidade de aporte de garantia financeira de fiar cumprimento para esse tipo de produto por outro lado em caso de não liquidação liquidação do MVE não pagamento da liquidação haverá a rescisão imediata do contrato e cobrança da multa recisória para os demais produtos trimestrais semestrais anuais e plurianuais o registro do contrato ocorrerá apenas após o aporte da garantia financeira de fiar cumprimento e em caso de não aporte o contrato não será registrado e haverá cobrança de multa recisória para os produtos de preço fixo com duração superior a um mês e que tenham sido registrados em virtude do aporte de garantia financeira mesmo que não ocorra o pagamento na liquidação financeira esses contratos serão efetivados em virtude da execução da garantia financeira naquele mês por outro lado em razão da execução da garantia financeira ela deverá ser recomposta pela gente e caso não ocorra essa recomposição da garantia financeira o contrato será rescindido e haverá cobrança da multa recisória já para produtos de preço variável o valor de garantia financeira não é suficiente para que ocorra a efetivação do contrato em caso de inadimplemento na liquidação dessa forma para esse tipo de produto em caso de inadimplência na liquidação do MVE haverá rescisão imediata do contrato e cobrança da multa recisória em razão dessas alterações no registro e na rescisão dos contratos é necessário também alterar o cálculo da multa recisória contratual para que englobe todo o contrato limitado a 12 meses evitando a arbitragem do agente em relação ao cumprimento do contrato com essas alterações em caso de inadimplência os contratos poderão ser rescindidos de maneira celere antes do delizgamento do agente inadimplente e dessa forma a energia retornará à distribuidora com relação a garantia financeira de participação o valor a ser aportado para todos os produtos é de 57 centavos por megawatt hora a preço de dezembro de 2021 este valor é equivalente a 5 mil reais por megawatt médio no produto anual este valor também deve ser atualizado anualmente por IPCA em dezembro e será válido para os MVS realizados no ano seguinte com relação às garantias de fiel cumprimento dos contratos para produtos mensais foram aceitas as contribuições das distribuidoras para que não fosse necessário garantia financeira por esse produto para os produtos de preço fixo de 3 em 6 meses as garantias devem ser suficientes para a efetivação dos contratos por ao menos um mês portanto a garantia será calculada com base no preço de venda da quantidade de energia comercializada multiplicada pelas horas de um mês de 31 dias acrescido do horário de verão mais a multa de 2% que também será executada no caso de inadimplência no caso de produto variável de 3 em 6 meses conforme contribuição de diversos agentes a garantia financeira será proporcional ao ágil se positivo multiplicado pela quantidade de energia vendida e pelas horas de um mês com 31 dias horário de verão sem necessidade de multa neste caso pois os contratos serão rescindidos em caso de inadimplência e haverá aplicação de multa rescisória já no caso de produtos de preço fixo com duração de 12 meses ou mais a garantia financeira será equivalente a dois meses sendo um de 30 dias e outro de 31 no total de 1.464 horas que seriam o total de horas relativos aos meses de novembro e dezembro de cada ano esse valor de garantia financeira para esses produtos ele é suficiente para que no caso no final dos contratos os agentes optem por ao invés de pagar a liquidação do MVE eles optem para que a garantia financeira depositada seja executada para cumprimento dos contratos já no caso de produtos PLD mais ágil também de 12 meses ou mais a garantia financeira será proporcional ao ágil multiplicado pela quantidade de energia vendida e pelo mesmo período de horas relativo a novembro e dezembro já a multa rescisória a ser paga pelos agentes em caso de rescisão contratual ou não aporte integral da garantia financeira de fio cumprimento ela foi majorada para que seja equivalente a um ano de contrato limitado a 12 meses isto porque na concepção original do MVE o contrato só seria rescindido depois do desligamento do agente da CCR no caso agora como existe a possibilidade do contrato ser rescindido antes do desligamento a multa rescisória teve que ser majorada para que o agente não escolha entre cumprir o contrato ou pagar a multa rescisória e se desfazer do contrato com relação às modalidades e tipos de garantias financeiras foram recebidas diversas contribuições para que houvessem restrições em relação aos tipos de garantias financeiras serem aceitas no nosso entendimento a regulação relativa às garantias financeiras do MVE deve ser análoga às garantias financeiras do MCP não há razão para a diferenciação por simplificação será feita referência à convenção de comercialização onde está disposta a regulação das garantias financeiras do MCP aqui destacamos algumas contribuições que não foram aceitas não foram aceitas contribuições no sentido de aumentar ou diminuir o valor da garantia financeira de participação nossa análise das contribuições é de que o valor está adequado sem prejuízo de eventual revisão no futuro com base nos resultados do MVE não foram aceitas também contribuições no sentido de que houvessem maiores restrições para a participação do MVE com base em cálculo em capital social ou histórico de comercialização na CCR não foram aceitas contribuições também para que as garantias financeiras de fiel cumprimento fossem inferiores ao pagamento de um mês contratual para produtos de 3 e 6 meses ou superiores aos valores finais estabelecidos e também não foram aceitas as contribuições para que houvesse um contrato físico para o MVE que os agentes pudessem apresentar aos bancos garantidores quanto a esse ponto destacamos que uma das qualidades do MVE é sua simplicidade de operacionalização por meio do registro automático das negociações pela CCR além disso ainda que houvessem contratos eles não teriam validade antes do aporte das garantias financeiras quanto a vigência dos aprimoramentos no MVE destacamos que há necessidade de implantação de sistema eletrônico pela CCR contratação de instituição financeira e integração de sistemas entre CCR e instituição portanto nós sugerimos que a vigência da resolução que irá promover a instituição das garantias financeiras pela MVE tem a sua vigência a partir do dia útil seguinte a data em que a CCR publicar um comunicado em seu site informando que a implantação dos sistemas foi concluída destacamos que contratos vigentes na data de publicação deste comunicado permaneceriam regidos pela regulamentação vigente a época em que foram celebrados e os contratos celebrados após essa data naturalmente serão regidos pela nova regulamentação durante algum tempo portanto estarão vigentes contratos regidos por regras diferentes para minimizar essa situação propomos que os produtos plurianuais sejam personalizados somente após a implantação pela CCR dos sistemas das garantias financeiras desse modo os produtos plurianuais seriam personalizados apenas após a personalização das garantias financeiras pela CCR e após a definição da forma do repasse trifário destes produtos muito obrigado a todos bem quero agradecer a apresentação realizada pelo Pedro da SRM e também cumprimentar toda a área pelo processo pela execução desse processo é um instrumento que tem sido bastante pedido aqui na agência né esse processo ele trata justamente de instituir essa exigência de aporte de garantia financeira para a participação dos agentes compradores no MVE e aqui eu vou pedir licença como o Pedro fez uma apresentação bem completa vou pedir licença para não fazer a leitura do voto e apenas fazer alguns comentários porque aqui a gente está falando de uma alteração de regulamento né que visa trazer maior segurança ao mercado de energia elétrica que como eu tinha mencionado é um dos pilares da modernização do setor na RPO de hoje a gente teve além desse processo da minha relatoria o item 8 do diretor Sandoval né sobre o aprimoramento dos critérios de entrada e manutenção e saída de agentes do mercado livre de energia né e com objetivos comuns na última RPO a gente aprovou a abertura da consulta pública num processo sobre relatoria do diretor Efraim para tratar do aprimoramento dos processos de monitoramento do mercado de energia elétrica e de garantias financeiras associadas à liquidação financeira do MCP né então a gente tem na nossa agenda regulatória atividades que vão ao encontro da tarefa do regulador né de buscar mecanismos aí que propiciem um mercado de energia elétrica mais seguro e essa entrega de hoje é uma dessas atividades né o MVL é uma ferramenta importante no gerenciamento de portfólio de contratos da distribuidora e é um mecanismo competitivo para que os comparadores adquiram energia dos vendedores assegurando aí publicidade transparência igualdade de acesso e no âmbito de audiências e consultas públicas realizadas nos anos de 19 e 2020 a ANEL recebeu contribuições de diversos agentes para que fossem exigidas garantias financeiras para participação no mecanismo né e antes da abertura da consulta pública a SRM avaliou o histórico de inadimplência mensal no MVE ocorrido nos anos de 2019 e 2020 e foi verificado que a inadimplência média no MVE nos anos de 19 e 20 foi de 2,04 por cento muito baixa né entretanto algumas distribuidoras que suportaram inadimplências maiores que 30 por cento em alguns meses também é desigual né então nesse contexto acho que tendo em vista as solicitações dos agentes compradores e vendedores no MVE e também toda a avaliação realizada pela CCE nós entendemos desejável a abertura da consulta pública para debater essa proposta de implementação de garantia e agora a gente está aqui para encerrar essa consulta e a proposta submetida ela consiste então na criação de duas etapas de aporte como o Pedro mencionou que é de garantia financeira de participação e a garantia financeira de fiel cumprimento do contrato a garantia financeira de participação ela vai ser exigida de todos os participantes né que tenham interesse em entrar no mecanismo como compradores né com um aporte reduzido em relação ao volume de energia total de energia ofertada e as garantias financeiras de fiel cumprimento do contrato elas vão assegurar as obrigações assumidas nos contratos quando da ocorrência de uma eventual inadimplência então nesse processo eu identifico que o maior desafio regulatório é criar uma regulamentação que confira maior segurança ao mecanismo né ao mesmo tempo em que mantenha a sua competitividade acho que esse foi o maior desafio e eu entendo que a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio né a área técnica foi bastante criativa e o Pedro demonstrou isso na apresentação e aí por fim eu só queria reforçar que a viabilização de um mercado sustentado sustentado né sustentável né essa abertura sustentável do mercado que já está em curso ela vai depender né de segurança do mercado de energia elétrica e é o que a gente busca aqui nesse processo mais desse processo né também no item anterior do diretor Sandoval da semana passada um processo trazido pelo diretor Efraim e isso é um avanço né então feitas essas considerações eu peço licença para passar direto ao dispositivo de voto Diante do exposto que consta o processo 48.500 005584 de 2017 voto por aprovar a emissão de resolução normativa e das respectivas regras e procedimentos de comercialização conforme minutas anexas para estabelecer a exigência de apoio de garantias financeiras para participação dos agentes compradores no mecanismo de venda de excedentes é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa relatora da matéria então proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a emissão de resolução normativa e das respectivas regras e procedimentos de comercialização para estabelecer a exigência de aporte de garantias financeiras para participação dos agentes compradores no mecanismo de venda de excedentes próximo processo item 19 da pauta processos 48.500.00.40.86 barra 2017 traço 91 48.500.00.58 48.00.2017 traço 77 48.500.00.43.53 barra 2017 traço 21 e 48.500.00.56.63 barra 2018 traço 43 assunto pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat em face do despacho número 2.297 barra 2019 que negou provimento ao pedido de não aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade PVI pretérita e futura as concessionárias de transmissão para ocorrência vinculadas à explosão dos TCCHT 550 fabricante Alston GE tipos R6 e R7 deu outras providências requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissora SA VCTE com vistas à suspensão de aplicação de desconto de PVI referente ao desligamento da linha de transmissão Tucruí Vila do Conde C3 com 500 KV ocorrido no dia 28 de outubro de 2019 diretor relator Sandoval Feitosa por ocasião da 30ª reunião pública ordinária que foi realizado em 20 de agosto de 2019 esta diretoria decidiu mediante o despacho 2297 negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Abrat com relação ao pedido de não aplicação da parcela variável por indisponibilidade pretérita e futura às concessionárias de transmissão em função de ocorrências vinculadas à explosão dos transformadores de corrente aqui do Aravante denominados TCs CTH 550 e também ao pedido de estabelecimento de um plano de substituição pela ANEL e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em 9 de setembro de 2019 a Abrat interpôs pedido de reconsideração em face do despacho supracitado com pedido de medida cautelar também em 23 de setembro de 2019 os processos foram indistribuídos em 13 de novembro de 2019 a VCTE Vila do Conde Transmissora de Energia apresentou requerimento administrativo contra a aplicação da PVI da linha de transmissão 500 KV Tucuruí Vila do Conde Circuito 3 em razão da explosão do citado equipamento que ocorreram em 28 de outubro de 2019 em 10 de dezembro de 2019 a VCTE protocolou o pedido de medida cautelar em razão do supracitado evento até decisão final por parte da diretoria da ANEL em 16 de dezembro de 2019 o requerimento administrativo e o pedido de medida cautelar foram distribuídos por conexão em 18 de dezembro de 2020 por meio do memorando 384 e na assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal junto a ANEL quanto as questões jurídicas apresentadas pela Abrat e VCTE em 7 de janeiro de 2021 a Procuradoria Federal emitiu parecer 3 em resposta ao referido memorando em 11 de abril de 2022 foi realizada reunião a pedido da Abrat para tratar dos principais pontos atinentes ao pedido de reconsideração este é o relatório Procuradoria O senhor diretor da Procuradoria se manifestou por meio do parecer 3 de 2021 e aqui é um caso típico de fortuito interno trata-se de um de defeito apresentado por por algum equipamento da Austin então foi as transmissoras fizeram essa contratação desses equipamentos esses equipamentos apresentaram um defeito e agora está se querendo que haja um reconhecimento de excludente responsabilidade em razão do defeito desses equipamentos a Procuradoria no parecer apenas contou que isso seria um risco inerente do negócio explorado pelas transmissoras não teria como aqui reconhecer a hipótese de excludente responsabilidade sendo assim a Procuradoria opinou pelo conhecimento do desprovimento do pedido de reconsideração muito obrigado doutor Eduardo só um minuto informaram que talvez tenha questão de uma sustentação oral deixa eu só confirmar aqui minha equipe é um segundo sim sustentação oral temos um pedido de sustentação oral peço desculpas aos senhores diretores é o adiantado da hora que está me deixando meio meio com a senhora aqui meio preocupada mas temos um pedido de sustentação oral pela Abrat a senhora Paula Padilha Cabral Falbo o presente pleito trata-se do pedido de reconsideração visando a reforma da decisão exarada no despacho 2297 de 2019 visando principalmente a não aplicação de PVI as concessionárias de transmissão pelas ocorrências pretéritas e futuras vinculadas à explosão dos T6 CTH-550 do fabricante Alston G essas explosões de transformadores aqui a gente pode ver uma sequência de fotos do ocorrido teve como contextualização onde diversas concessionárias que possuem suas instalações foram vítimas dessas explosões que acabaram ocasionando desligamento de suas instalações com isso essas concessionárias apresentaram pleitos junto a ANEL visando a suspensão de aplicação de PVI vinculada a essas explosões entretanto nos presentes processos a decisão da ANEL foi indeferir o pedido da AVRAT de não aplicação de PVI a recorrente interpôs o presente pedido de reconsideração requerendo que a decisão da diretoria fosse revista em 7 de 1 de 2021 foi proferido um parecer da procuradoria onde foi opinado pelo desprovimento do pedido de reconsideração onde deveria se manter a decisão indeferindo o pleito de PVI pretérita e futura como é possível ver nesse breve histórico na figura aqui embaixo é possível verificar a distribuição de 125 perturbações na rede básica todas originadas por explosão DTC é possível verificar o número elevado desses sinistros o que configura uma situação extraordinária no sistema também é importante a gente retomar o histórico das investigações técnicas que ocorreram sobre o tema o comitê de monitoramento do setor elétrico o CMCE fez a análise e houve a determinação por troca de todos os T6 aqui a gente traz um fato importante que não pode ser ultrapassado pela agência que juridicamente se fala o fato do príncipe o fato do príncipe ele se caracteriza como um ato da administração onde há repercussão de uma relação jurídica em suma ele é um ato administrativo realizado de uma forma legítima mas que causa impacto nos contratos já firmados pela administração pública e esses impactos estão sendo arcados pelas transmissoras de energia onde é possível a gente verificar em 2018 existiam 16.820 unidades de T6 instalados no Brasil só das associadas da BRAT essas unidades são 1.258 onde 111 foram sinistradas até aquela data ou seja uma determinação ou recomendação para retirada de operação e troca de todos esses T6 não deve ser considerada como um ato simplesmente normal e uma sugestão simplesmente natural da agência outro ponto aqui importante retomar e ressaltar é que após as investigações técnicas foi reconhecido e declarado que todas as transmissoras observaram as especificações técnicas constantes nos editais foi contratado um fornecedor capacitado reconhecido mundialmente uma empresa multinacional onde todo o processo de fabricação de seus T6 atenderam normas internacionais aplicáveis todos os ensaios de controle de qualidade observaram as normas aplicáveis também a montagem e o comissionamento foram todos feitos de acordo com as normas aplicáveis e dentro das melhores práticas entretanto as transmissoras se viram com equipamentos com vida útil regulatória de 30 anos que falharam com a vida útil entre 5 e 10 anos então resta muito claro que as concessionárias não tinham como evitar ou impedir tais explosões elas não tinham qualquer gestão sob a qualidade de um produto comprado de um fabricante extremamente reconhecido agora aqui entrando no parecer da procuradoria do dia de janeiro de 21 onde o parecer ele chega as mesmas conclusões técnicas do relatório onde ele fala que é incontroverso que o citado transformador possui um vício oculto que causa explosões resultando disponibilidade das instalações outro ponto aqui é certo que os equipamentos possuem um defeito de fabricação que causa as explosões portanto entretanto a procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido de consideração ele fala que o defeito não é reconhecido como excludente de responsabilidade que o edital e o contrato não indicam marca ou fornecedor específico e que isso trata-se de um fortuito interno mas data venha a douta a procuradoria é importante trazer aqui que caso fortuito de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível ou evitar exatamente o que ocorre no caso presente assim é importante reconhecer a excludente de responsabilidade por essa disponibilidade as concessionárias não tinham qualquer gestão isso realmente é um caso extraordinário e aqui a gente traz um precedente análogo que é o do óleo Ninas que aconteceu no setor e agora está acontecendo com o TC da GE foi reconhecida a excludente de responsabilidade e foram isentadas as transmissoras então a conclusão da ANEL nesse caso é de que a ocorrência de caso fortuito força maior e onde concedeu-se um prazo de um ano para que as indisponibilidades decorrentes da contaminação fossem consideradas PVI das transmissoras então é clara a semelhança do precedente indicado onde deve ser reformulada a decisão enquadrando as ocorrências dos TC como caso fortuito e afastando a aplicação de PVI assim é importante deixar claro que está caracterizada a excludente de responsabilidade por essas ocorrências onde as concessionárias desenvolveram e estão desenvolvendo ações extraordinárias na recomposição das suas funções de transmissão arcando com os custos inesperados para aquisição e troca desses equipamentos aqui é importante deixar designado que as concessionárias não estão querendo repassar tais custos para o consumidor elas querem apenas serem isentadas do pagamento de PVI o qual deve ser delimitado num prazo coerente com a realidade fática das transmissoras por fim fica o pedido de reconsideração de forma a anular o despacho 2297 reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação de PVI devido a excludente de responsabilidade obrigada como a procuradoria já se manifestou devolvo a palavra ao relator muito obrigado doutora Elisa também agradeço a doutora Paula representante da Abrat e já passo a leitura do voto inicialmente antecipo aqui o julgamento a recomendação de encaminhamento do voto no sentido de conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Abrat e para negá-lo provimento senhores diretores o recurso é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade interesse processual razões pelas quais deverá ser conhecido com relação ao pedido de cautelar que encontra-se também arrolado aqui no presente julgamento eu considerando que trataremos o mérito da questão as cautelares perdem o seu objeto o pedido de reconsideração baseia-se na emissão do relatório final do grupo de trabalho vida útil de transformadores de instrumentos para requerer que seja anulada a decisão emanada pelo despacho 2297 reconhecendo-se pois a impossibilidade da aplicação de PVI pretérita e perfeita e futura pretérita e perfeita é ótimo pretérita e futura as transmissoras para ocorrências vinculadas à explosão dos TCs dentro do prazo a ser estabelecido pela ANEL tendo em vista em tese a ausência de responsabilidade dessas concessionárias por essas indisponibilidades e que seja autorizada e viabilizada por meio da delimitação de um plano factível a substituição dos equipamentos com a consequente isenção de PVI para aplicar para execução das atividades a argumentação central senhora diretora e doutor Elvio do pedido resiste na eventual excludente de responsabilidade pelas indisponibilidades decorrentes das explosões dos TCs e nesse sentido caracterizar que os desligamentos teriam ocorrido teriam ocorrido os decorrentes de casos fortuitos fossem maior e por isso por essa razão estariam isentos de PVI alegou a recorrente não haver nexo de causalidade entre a conduta da transmissora e as provisões dos TCs uma vez que após a investigação do grupo é vida útil de transformadores de instrumentos teria sido reconhecido que as concessionárias observaram as especificações determinadas pelo poder concedente e constante dos editais dos leilões atendendo e até segundo afirma a empresa extrapolando as normas técnicas pertinentes à aquisição dos TCs com relação a essa questão em que pede os argumentos apresentados pela BRAT entendo que não existe fato novo ou circunstância relevante que justifica a revisão da decisão já proferida por este doutor colegiado destaco que a diretoria decidiu por meio do despacho 2297 que quem tem a responsabilidade de adquirir e empregar os equipamentos em suas instalações assumindo portanto os bônus e os ônus também das suas escolhas de forma a prestar regularmente o serviço conforme regras definidas no edital e normas aplicáveis é a transmissora são as transmissoras e não os consumidores ademais é de amplo conhecimento de todos que a PVI como já maciçamente comentado não trata-se de uma penalidade mas sim um sinal regulatório de eficiência não obstante ao entendimento hora exarado também a procuradoria manifestou-se nesse sentido se eu parecer a procuradoria foi cristalina ao afirmar que mesmo que seja incontroverso que o equipamento possua um vício oculto ou vício redibitório e que esses defeitos eventualmente e que esses defeitos eventualmente os causadores das explosões nos equipamentos e por consequência responsáveis pelas indisponibilidades das instalações não é reconhecido no direito pátrio o defeito oculto como causa de excludente de responsabilidade mas sim como causa de responsabilização do fornecedor produtor do bem defetuoso assim devem as concessionárias cobrarem dos fabricantes eventuais prejuízos e não debitar os consumidores custos aos quais eles não foram responsáveis e nem tão pouco o estado agindo por tutela dos consumidores a escolha dos fabricantes foi feita pelos transmissores e não pelos consumidores e aqui se a gente tentar associar com alguma questão do nosso cotidiano você compra uma tv numa loja a tv vem com defeito você liga para a loja e reclama olha a tv não está funcionando ele falou reclama lá com o fabricante não posso reclamar ao fabricante você que presta o serviço então é simples mas traduz muito bem a discussão aqui que nós estamos travando com relação ao pedido adicional da brate para definição de um plano factível de substituição e energização dos equipamentos com o estabelecimento de um prazo máximo para troca em que os agentes seriam sejam indistintivamente isentados da aplicação de pvi tanto no momento do desligamento programado para substituição quando quanto quando forem vitimados com explosões que poderiam ocorrer a qualquer momento também em caminho de decisão no sentido de manter a negativa ao pleito pelos mesmos motivos trazidos no voto condutor da decisão destacados a seguir fazer aqui apenas uma observação pela história as palavras tem poder foi falado pela douta advogada que a reunião do CMSE determinou que a ANEL procedesse as trocas junto com as empresas não foi isso que ocorreu até mesmo porque se caso houvesse pelo pelo CMSE pelo poder concedente pelo ministério de minas e energia o comando determinativo essas substituições viriam como reforços indicados e consolidados no planejamento e não foi assim que vieram na realidade a obrigação de prestar o serviço é das concessionárias e o que nós fizemos aqui por meio da fiscalização foi informar que solicitar um plano de troca e informar claro que a responsabilidade por danos e por falhas no serviço seriam das concessionárias exatamente a procuradoria se manifestou nesse sentido informando que as concessionárias possuem liberdade na condução dos seus negócios observadas as prescrições do contrato de concessão da legislação específica normas regulamentares e instruções e determinações do poder concedente e da ANEL não havendo portanto razão jurídica que imponha a esta agência o estabelecimento de plano de substituição dos equipamentos sem aplicação da PVI além do mais com relação a substituição dos equipamentos solicitei a atualização da área de fiscalização que reportou a existência de 1.387 equipamentos instalados e distribuídos em 84 subestações pertencentes a 37 transmissoras deste total 1.078 ou seja é uma quantidade já bastante significativa já foram substituídos aqui no voto eu trago detalhadamente por ano os equipamentos que já foram trocados aqui na figura 1 e 2 e a quantidade de equipamentos remanescentes nós teríamos aqui 297 para 2022 e 12 para 2023 o cenário apresentado indica que 77% dos TCs já foram substituídos e que até o final do presente ano esse percentual chegará a 99% por fim a Brat também apresentou em seu pedido de reconsideração e aqui também foi reforçado pela doutora Paula o caso da contaminação de equipamentos reatores e transformadores com enxofre corrosivo em óleo isolante óleo Ninas que acometeu diversos agentes setoriais argumentando que haveria semelhança com o caso dos TCs principalmente pelo fato de que o óleo Ninas também foi analisado e aprovado dentro de todas as especificações técnicas da época e aqui eu tenho que admitir que em um primeiro momento ou como os advogados falam prima face eu imaginei exatamente pensei como argumentado pela Abrat no entanto ao visitar a regulamentação vigente à época e à atual houve uma sutil mais importante diferença que é a que eu vou apresentar na sequência na argumentação da Abrat foi informado que a resolução normativa então vigente era 318 de 2008 e que ela concluiu a época pela ocorrência de caso fortuito com fulcro do que dispunha a resolução normativa 270 para afastar de fato daquele caso a aplicação da PVI de fato existe uma semelhança factual entre os casos do óleo Ninas e dos TCs todavia existe uma diferença fundamental na análise dos casos qual seja a evolução regulatória do entendimento afeto ao tema parcela variável ao analisar tanto a nota teca 40 quanto o voto do diretor relator que subsidiaram a emissão da resolução normativa 318 resolução essa que permitiu a isenção da parcela variável e estabelecimento de um plano para troca e recuperação dos equipamentos percebe-se que o embasamento para o afastamento da PVI nos casos dos equipamentos contaminados pelo óleo Ninas se deu conforme o previsto no artigo 18 inciso 1 desculpe artigo 18 parágrafo 1 inciso inciso 1 da resolução inciso 1 da resolução normativa 270 vejamos quando o desligamento de uma função de transmissão for qualificado pela concessionária de transmissão como decorrente de caso fortuito ou força maior ou de situações de sabotagem terrorismo calamidade pública de emergência por motivo de segurança de terceiros que interfiram na prestação do serviço ela poderá requerer ao INS a desconsideração do período correspondente inciso 1 desligamento qualificado como caso fortuito ou força maior decorreu de falha originada por eventos que extrapolam as especificações do projeto e da fabricação bem como os procedimentos de montagem construção comissionamento operação e manutenção assim existia claramente na regulamentação da época a previsão de que desligamentos qualificados como caso fortuito pela transmissora dentre outras coisas relacionado com eventos associados ao projeto de fabricação como foi o caso do Olho Ninas estariam isentos ainda assim para aqueles casos a diretoria considerou somente o período de um ano de isenção uma vez que o problema se tornou conhecido e as ações para mitigá-los também exigindo portanto comportamento proativo dos agentes todavia quando do surgimento dos casos dos TCs é importante a resolução 270 já havia sido revogada pela resolução 729 de 2016 alterada posteriormente pela resolução normativa 782 de 2017 que revogou o dispositivo que fundamentou a isenção dos desligamentos por eventos que extrapolariam especificações de projetos de fabricação e aqui no voto está claramente o inciso primeiro revogado e foi o inciso primeiro que deu aso a isenção outrora para os casos do óleo ninas o que não encontra amparo normativo atualmente para o caso dos TCs portanto a última argumentação que fora feita referente a analogia com o caso do óleo ninas também caiu por terra e também não merece prosperar considerando fundamentalmente que os eventos ocorreram em momentos distintos com entendimentos também distintos e acabou o seu regulatório também distinto diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.0040.86 58.48 43.53 de 2017 e 56.63 de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela abrat em face do despacho 2297 de 2019 e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Vila do Conde transmissora SA quanto ao afastamento da aplicação da parcela variável por indisponibilidade pelo desligamento da LT 500 Caveto Curuí Vila do Conde ocorrido em 28 de 2019 em decorrência da explosão do TC CTH 500 e 2 declarar por exaurimento de finalidade a perda do objeto dos pedidos de medidas cautelares da Abrat e da BCTE com fulcro no artigo 52 da lei 9784 de 99 este é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Abrat em face do despacho 2297 de 2019 e demais itens conforme dispositivo de voto próximo processo item 30 processo 48500 000251 barra 2020 traço 31 assunto recurso administrativo interposto pela light serviço de eletricidade SA em face do auto de infração número 26 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização da qualidade de fornecimento de energia elétrica da recorrente com base nos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras diretora relatora Elisa Bastos Silva informa que é um pedido de sustentação oral bem senhores diretores esse é um processo que é a segunda vez que vem para o bloco ele já esteve no bloco da semana passada e agora estava no bloco da reunião de hoje e foi solicitado destaque para sustentação oral então o voto já estava disponível há algum tempo vou pedir licença para dispensar a leitura do relatório e irmos direto à sustentação oral se não houver objeção solicita a SGE que chame a sustentação oral havendo concordância dos diretores sustentação oral por parte do representante da Light Serviços de Electricidade SA o senhor Emerson Caçador Rubim por favor senhor Emerson antes de mais nada boa noite boa noite doutora Elisa demais diretores secretários do procurador já como superintendente e já aproveitando também para agradecer a disponibilidade da diretora e assessoria que permitiu que a gente conseguisse falar um pouco mais sobre esse processo mas ainda assim peço licença aqui para a gente poder insistir um pouquinho mais e vou trazer no final uma proposta na verdade de adequação na dosimetria desse processo que ao nosso ver estaria mais em linha com o que foi o resultado dessa fiscalização porque este aí este alto de infração está bem associado ao entendimento de que a Light não teria no ano de 18 e 19 cumprido ou dado bom termo ao plano de resultados estabelecido naquele ano a gente precisa só contextualizar um pouquinho para ficar depois mais fácil entender a nossa proposição de que este aí é mais um dos instrumentos da ANEL em conjunto no caso da Light com a assinatura do auditivo contratual feito em março de 17 e este plano de resultados ele foi elaborado ali por volta de setembro de 17 para cumprir o ano de 18 e 19 é importante ressaltar que para a Light naquele instante em 2017 assinar um novo auditivo significava ter acesso àquele período de transição para conseguir adequar os seus parâmetros de qualidade e em função disso inclusive abriu mão das cláusulas econômicas do contato anterior substituição do indicador do GPM pelo IPCA enfim uma série de condições na tentativa de fato de eu conseguir essa janela que conseguisse se adequar então na sequência a gente passou ao plano de resultados 18 e 19 com algumas condições e a gente o AI foi feito em 2020 olhando justamente essa dificuldade identificada pela Light em ter conseguido alcançar ali naquele momento o plano de resultados mas o que que foi na essência o plano de resultados estabelecido ele fica fixado basicamente na necessidade que a parte ali após a parte na necessidade da Light em manter uma tendência de melhoria dos indicadores globais de continuidade não havia um compromisso de que conseguisse já que naquele momento era o segundo ano do aditivo contratual conseguisse melhoras muito significativas mas obviamente como mais um instrumento sabemos sabemos que o aditivo não isentou nenhum dos instrumentos regulatórios pelo contrário ele é mais um instrumento na tentativa muito acertada eu acho que da regulamentação de estabelecer instrumentos sinalizadores de fato para alcançar melhoria a gente vai ver que isso também foi um caso de um sucesso aqui e que a penalidade ao fim das contas manteve-se como um instrumento necessário em último caso em último recurso então o plano de resultados da Light para aquele período de 18-19 não estava representado em ter uma obrigação de conseguir uma quantidade mínima de violações mas associada a tendência de melhoria e o que aconteceu aqui nós temos a curva prevista no contrato de concessão seria essa verdinha os limites regulatórios ali a linha vermelha e as barras são os indicadores verificados em 17-18-19 veja se a gente olha 17-18-19 uma clara tendência de melhoria o que aconteceu com 19 ela de fato manteve uma estabilidade em relação ao ano de 2018 se pegarmos o deck interno desses dois anos a gente vai ver uma estabilidade mas o compromisso não era de melhoria constante sim melhorias constantes havia um processo e ocorreu um processo de investimentos nem fortalecimento da rede e ao nosso ver em 2019 vou mostrar daqui a pouquinho uma externalidade que não permitiu que esse indicador em 19 fosse de fato percebido só que como resultado embora exposte ao AI a gente vai ver que ele em 2021 propiciou que a gente alcançasse aquela evolução então isso também se verifica para o FEC no FEC a gente vê de fato aí sim podemos dizer que houve melhoria de 19 em relação a 18 então aqui está mantido o que a gente estava falando com relação ao ano do plano de resultados bom aqui é só uma visão dos conjuntos e a gente vê e aqui são dois planos de resultados na sequência o primeiro 18-19 e depois o 20 em que a gente vê de fato que 20 a gente cumpriu ali com o louvor inclusive o ciclo seguinte a gente já estava fora do plano de resultados e já alcançando melhorias de fato muito expressivas mas 2019 e justamente o fechamento ali do plano de resultados de 2019 que foi em agosto de 2019 pegou uma elevação porque porque tivemos uma situação hidrológica complicada em 2019 e eu sei que a gente aborda tanto na nota técnica como muito bem colocado no voto de que os indicadores de qualidade estabelecidos já levam isso em consideração é fato mas estamos falando da nossa rede real que ainda não estava em condições de suportar aquela condição hidrológica mais severa tanto é que estávamos no segundo ano vamos dizer assim do nosso plano do aditivo que ia até e vem na verdade o último ano é esse ano 2022 então isso a gente vai vendo para diante outro item que poderia também demonstrar essa evolução era a quantidade de conjuntos que ficaram acima dos limites regulatórios também apresentando uma melhoria só para demonstrar aqui como que o ano de 2019 foi um ano de uma externalidade de clima mais fora da curva então isso ao nosso ver não permitiu que os indicadores em 2019 o resultado fosse mais expressivo então não vou perder muito tempo com aqui agora tem um item o que que foi que a gente não cumpriu em 2019 no plano tinha ali uma indicação de seis conjuntos elétricos em que havia a necessidade de haver uma atenção maior podemos dizer aqui ainda que com um grau de de tolerância que para alguns desses conjuntos houve uma piora para outros uma estabilidade e para outros uma leve melhora então se a gente estivesse falando em algum ponto do plano de resultados em que nós podemos entender que a Light não conseguiu cumprir exatamente a termo aquilo que a gente havia falado seria com relação a esses conjuntos a esses seis conjuntos e é e é desses que a gente aqui está trazendo uma reflexão como que uma proposta para tentar encaminhar porque na dosimetria é é deste alto de infração que a gente tem é uma abrangência de 38% como se esse problema daquele comprometimento ali a gente estivesse atingindo ou afetando 38% da nossa base de clientes ao nosso ver como isso se origina em função dessa questão associada ao plano de resultados a nossa proposição aqui o nosso pedido de reflexão nesse tema específico seria então de fazer a abrangência associada aos seis conjuntos elétricos que então é vamos dizer assim foi o ponto em que a Light não conseguiu performar isso representaria aí algo na casa de 5 a 6% da abrangência e não dos 38% inicialmente colocados né um pequeno exercício aqui é dessa substituição faria com que esse a multa né a penalidade associada a essa questão fosse para patamares muito menores né seja estamos falando aqui justamente de um ponto que ao nosso ver é crítico houve um trabalho da concessionária ao longo do tempo entendemos que os mecanismos regulatórios são necessários estão presentes foram eficazes no sentido de também em conjunto com a ação da concessionária permitir que a gente alcançasse estamos alcançando agora em 2021 já conseguimos com um ano antes alcançar os patamares regulatórios para esse para para a questão da qualidade do fornecimento então é nesse sentido que a gente pede mais uma vez a avaliação da diretoria nesse tema e aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade e a atenção dispensada ao longo desse processo muito obrigado e boa noite bem agradeço ao Emerson pela sustentação oral proferida bem senhores diretores o voto estava disponível desde a última quinta-feira eu vou fazer apenas alguns comentários a gente está falando aqui e o Emerson colocou bem de um recurso contra um auto de infração lavrado pela SFE uma multa na ordem de 16 milhões de reais e isso em decorrência da fiscalização foi realizada pela área para avaliar a qualidade do fornecimento pela distribuidora e a não conformidade identificada ela é basicamente a não prestação de serviço adequado com relação a qualidade do serviço de distribuição mensurada pelo descumprimento do DEC FEC em vários conjuntos durante o ano de 2019 que foram estabelecidos pela resolução autorizativa 6.236 na fiscalização foi verificada transgressão dos limites desses indicadores de continuidade DEC FEC em 47 dos 107 conjuntos elétricos da área de concessão ou seja mais de 45% desses conjuntos e aí no recurso a Light argumentou que a alteração do ProDist em 2010 as distribuidoras elas deixaram de pagar multa pelo descumprimento de DEC FEC e passaram a compensar diretamente os consumidores em caso de ultrapassagem de limites individuais como DIC FEC e DEMIC e sobre esse ponto conforme já havia sido avaliado pela SFE e corroborado pelo parecer da Procuradoria que inclusive se me perdoe eu não não solicitei a manifestação da Procuradoria pela hora está tudo valendo mas a Procuradoria também assim se me permite só complementar a Procuradoria não foi nem contestado da tribuna a caracterização da infração então é um fato incontroverso que houve uma falha na prestação do serviço no aspecto da qualidade e em relação a dosimetria a Procuradoria não enxergou nenhuma inconsistência na fundamentação que foi prolatada pela SFE ao justificar a abrangência da infração e gravidade então a Procuradoria apenas se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso Obrigada Eduardo Estevam nessa hora realmente a gente pula algumas etapas mas voltando aqui eu estava comentando aqui teve um outro ponto que foi alegado até no recurso que foi nas descrições lá no termo de notificação que havia ali a indicação de um compromisso da Light que foi firmado no plano de resultado de não apresentar valores apurados de DECFEC de seus conjuntos superiores a 40% e 22% dos seus limites regulatórios no ano de 2019 teria sido alterado e aí sobre essa questão a SFE ela já esclareceu de fato houve uma mudança em relação às metas dos planos de resultado da Light mas não dos limites regulatórios da resolução autorizativa o que não altera é a não conformidade identificada pela área de fiscalização e a distribuidora também argumentou que o ano de 2019 foi caracterizado com eventos climáticos severos o que acarretou o descumprimento dos indicadores acho que a normativa ela já prevê ocorrências climáticas anormais que provocam interrupção do fornecimento de energia e são classificadas como interrupção em situação de emergência em dia crítico de modo que isso não influencia na apuração dos indicadores então no mesmo sentido as ocorrências que não sejam anormais elas não são expurgadas porque elas podem ser atendidas sem esforço operacional superior a sua capacidade operacional ordinária e por fim também houve alegação de que a partir de janeiro de 2020 os indicadores globais apresentaram uma tendência de melhoria o que não teria sido considerado ali na dosimetria da penalidade acho que sobre esse ponto eu destaco que a condicionante de gravidade ela foi calculada a partir de um indicador que mensura a relação entre o pior indicador do pior conjunto e o limite regulatório correspondente e aí no caso da Light o índice foi calculado considerando o valor apurado e o limite do indicador de continuidade de efeito conjunto Itapeba subterrâneo então o valor resultante de 100% ele foi atenuado para 50% em função da melhoria da qualidade do fornecimento de energia pela distribuidora então é só a título de comparação a multa com 100% de gravidade seria um valor de mais de 27 milhões de reais quase 28 milhões de reais esse valor em função da melhoria da prestação de serviço já foi atenuado em 50% e agora a penalidade é em de 16 em torno de 16 milhões de reais então acho que mesmo avaliando todos os argumentos trazidos pelo Emerson e também avaliando que foi trazido pela SFE pela Procuradoria e também como está bem detalhada no voto todos os pontos trazidos foram enfrentados eu entendo que a decisão trazida pela área ela está adequada na sede de juízo de inconsideração e porque ela acabou mantendo a não conformidade em NC1 e as dosimetrias do alto de infração para manter essa penalidade sugerida então mantenho aqui a minha decisão em acompanhar a área então feita essas considerações eu vou passar ao dispositivo de voto bem diante do exposto que consta no processo 48.500 000 251 2020 31 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Light Serviço de Eletricidade em face do alto de infração número 26 de 2020 labrado pela SFE mantendo a penalidade de multa de R$ 16.659.084,76 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicada é o voto em discussão em votação eu tenho um processo muito parecido com esse da Neo Energia e eu quero fazer eu já coloquei tirei da pauta uma vez duas vezes na verdade então vou pedir vista desse processo para poder analisar em conjunto vistas para o diretor Elvio temos mais algum processo na pauta outra Elisa tínhamos um processo mas o doutor Efraim tirou ele de pauta que era o item 71 então não temos mais tendo então o último processo eu declaro encerrada a 12ª reunião pública ordinária de diretoria da ANEL e tenham todos uma boa noite boa noite a todos a todos na peça que o o o o o o Obrigado.